Opa, aqui é o Eric, arqueiro escritor e caçador de leviatãs. Seja muito bem-vindo a Eto Empire, o meu império privado. Se tu gosta do meu trabalho aqui de narração, lembre-se sempre de deixar aquele like e compartilhar o vídeo. E se possível, apoie o canal. Vou sempre deixar os links na descrição de formas de apoiar o canal, porque isso é muito importante pro projeto continuar andando. Agora chega de enrolação e vamos pra leitura. Capítulo 18. A Ação na Passagem do Tempo. 1. A avaloração dos diferentes períodos de tempo. O agente homem distingue o tempo interior à satisfação de uma necessidade do tempo durante o qual a satisfação está se realizando. A ação visa sempre a remover um mal-estar futuro, mesmo que o futuro seja apenas o momento iminente. Entre o início da ação e a obtenção do fim pretendido, decorre um lapso de tempo, a saber, o tempo de maturação no qual a semente plantada pela ação produz o seu fruto. O exemplo mais óbvio nos é proporcionado pela agricultura. Entre a aragem da terra e a colheita do fruto, decorre um considerável lapso de tempo. O outro exemplo é a melhoria na qualidade do vinho pelo envelhecimento. Em alguns casos, entretanto, o tempo de maturação é tão curto que se pode dizer que o objetivo foi atingido instantaneamente. Na medida em que a ação requer o emprego de trabalho, ela leva em conta o tempo despendido nesse trabalho. A execução de qualquer tipo de trabalho absorve tempo. Em alguns casos, o tempo é tão curto que as pessoas dizem que a tarefa não dá trabalho. São raros os casos em que um ato simples, indivisível e não repetido, é suficiente para atingir o fim pretendido. Geralmente, o que separa o agente do seu objetivo é mais do que apenas um passo. São necessários muitos passos. E a cada novo passo acrescentado aos anteriores, levanta-se novamente a questão de saber se a marcha para o objetivo escolhido deve continuar ou não. Alguns objetivos são tão distantes que só com uma firme persistência se pode atingi-los. A ação perseverante, dirigida inflexivelmente no sentido do objetivo pretendido, é condição necessária para se obter sucesso. O tempo total gasto, isto é, o tempo trabalhado mais o de maturação, podem ser denominados de período de produção. O período de produção, em alguns casos, é longo, em outros, curto. Às vezes, é tão curto que pode ser inteiramente negligenciado para efeitos práticos. O incremento da satisfação de necessidades produzidas pela obtenção do objetivo é temporalmente limitado. O resultado alcançado só proporciona serviços por um período de tempo que podemos denominar de período de duração da utilidade. O período de duração da utilidade é menor para alguns produtos e maior no caso dos bens habitualmente chamados de bens duráveis. Assim sendo, o agente homem se deve sempre levar em conta o período de produção e a duração da utilidade do produto. O período de duração da utilidade é menor para alguns produtos e maior no caso dos bens habitualmente chamados de bens duráveis. Assim sendo, o agente homem deve sempre levar em conta o período de produção e a duração da utilidade do produto. Ao examinar os inconvenientes de um determinado projeto, ele considera não apenas as despesas com os fatores materiais e com o trabalho necessário, mas também com o período de produção. Ao examinar as vantagens do produto a ser obtido, ele considera a duração da sua utilidade. É claro que, quanto mais durável o produto, maior a quantidade de serviços que presta. Mas, se esses serviços não são cumulativamente disponíveis na mesma data, mas escalonados durante certo lapso do tempo, o elemento tempo, como veremos adiante, representa um papel especial na avaliação a ser feita dos serviços em questão. Há uma diferença entre poder dispor de N unidades de um serviço na mesma data e tê-las ao longo de um período de N dias, de maneira que apenas uma unidade esteja disponível a cada dia. É importante notar que o período de produção, assim como a duração da utilidade, são categorias da ação humana e não conceitos elaborados por filósofos, economistas e historiadores para servirem de ferramentas mentais às suas interpretações dos eventos. São elementos essenciais, presentes em cada ato de raciocínio que precedem e dirigem a ação. É necessário enfatizar esse aspecto porque Baum-Bawreck, a quem a economia deve à descoberta do papel representado pelo período de produção, não chegou a perceber tal diferença. O agente homem não contempla a sua própria situação com os olhos de um historiador, não está interessado em saber como a situação atual foi engendrada. Sua única preocupação é fazer o melhor uso dos meios disponíveis para remover, tanto quanto possível, seu desconforto futuro. O passado não lhe importa. Ele tem à sua disposição determinada quantidade de fatores materiais de produção. Não pergunta se esses fatores são dados pela natureza ou se não são o resultado de processos de produção realizados no passado. Pouco lhe importa saber que quantidade de fatores de produção natural, isto é, fatores originais de produção e trabalho, foram necessários para produzi-los, e qual o período de tempo que esses processos de produção consumiram. Valora os meios disponíveis exclusivamente do ponto de vista dos serviços que podem prestar-lhe para tornar mais satisfatória a sua situação futura. O período de produção e a duração da utilidade são, para ele, categorias a serem consideradas no planejamento de uma futura ação e não meros conceitos de análise acadêmica e de pesquisa histórica. Tais categorias são importantes na medida em que o agente terá de escolher períodos de produção mais longos e menos longos e entre a produção de bens mais duráveis e menos duráveis. A ação considera sempre, não o futuro em geral, mas uma fração definida e limitada do futuro. Essa fração é limitada de um lado pelo instante em que ocorre a ação, o outro lado depende do agente, cabe a ele decidir e escolher. As pessoas que só se preocupam com o curto prazo, há outras cuja previdência se estende para além da sua própria expectativa de vida. Podemos denominar a fração do tempo futuro para a qual o agente de uma determinada ação pretende prover de certa maneira e numa certa medida de período de provisão. Da mesma maneira que o agente homem escolhe, entre os diversos desejos, a satisfação numa mesma fração de tempo futuro. Ele também escolhe entre satisfazer desejos realizáveis a curto e em longo prazo. Toda escolha implica também uma escolha do período de provisão. Ao decidir como empregar os vários meios disponíveis para diminuir o seu desconforto, o homem implicitamente também está determinando o período de provisão. Na economia de mercado, a demanda dos consumidores também determina a extensão do período de provisão. Existem vários métodos para estender o período de provisão. Primeiro, a acumulação de maiores estoques de bens de consumo. Segundo, a produção de bens mais duráveis. Terceiro, a produção de bens que requeram um maior período de produção. Quarto, a escolha de métodos que absorvam mais tempo para a produção de bens que também poderiam ser produzidos no menor período. Os dois primeiros métodos não necessitam de maiores comentários. O terceiro e o quarto precisam ser examinados mais detidamente. É um dos dados fundamentais da vida e da ação humana. O fato de que o processo de produção mais curto, isto é, aqueles com menos período de produção, não sejam suficientes para remover todo o desconforto. Se todos os bens que os processos mais rápidos podem produzir fossem efetivamente produzidos, substituiriam ainda necessidades insatisfeitas e continuaria a existir o incentivo a uma ulterior ação. Como o agente homem prefere, sendo iguais às demais circunstâncias, os processos que permitem obter o produto no menor espaço de tempo possível, somente os processos que consomem mais tempo são deixados para a ação futura. As pessoas adotam os processos que consomem mais tempo porque elas dão mais valor ao correspondente aumento de satisfação do que à desvantagem de esperar mais pelos seus frutos. Bom, Bauer nos fala da maior produtividade dos processos indiretos de produção, que exigem mais tempo. Seria mais exato falar da maior produtividade física dos processos de produção, que exigem um maior consumo de tempo. A maior produtividade desses processos nem sempre significa que eles produzem, usando a mesma quantidade de fatores de produção, maior quantidade de produtos. Mais frequentemente, a maior produtividade consiste no fato de que, com esses processos, são produzidos bens que simplesmente não poderiam ser produzidos em menores períodos de produção. Tais processos não são processos indiretos, são o meio mais rápido e mais direto de atingir o objetivo escolhido. Se alguém deseja pescar mais peixes, terá necessariamente de substituir a vara de pesca pelas embarcações e redes de pesca. Não se conhece método melhor, mais rápido e mais barato de produzir a aspirina do que o adotado pela indústria farmacêutica. Deixando de lado o erro e a ignorância, não há dúvida de que os processos escolhidos são os mais convenientes e de maior produtividade. Se as pessoas não os consideram como os processos mais diretos, isto é, aqueles que conduzem ao objetivo pelo caminho mais curto, não os teriam adotado. Prolongar o período de provisão pela simples acumulação de bens de consumo é uma decorrência do desejo de prover, por antecipação, para um maior período de tempo. O mesmo também ocorre no caso da produção de bens cuja durabilidade é proporcionalmente maior do que o maior gasto em fatores de produção. Mas, se pretendemos alcançar metas mais distintas no tempo e prolongamentos do período de produção, é um corolário inevitável. O objetivo almejado não pode ser alcançado num período de produção menor. O adiantamento de um ato de consumo significa que o indivíduo prefere a satisfação proporcionada pelo consumo futuro à satisfação que o consumo imediato poderia proporcionar. A escolha de um período de produção mais longo significa que o agente valora mais o produto do processo que só produzirá seus frutos mais tarde do que o produto de um processo que consome menos tempo. Nessas deliberações e nas subsequentes escolhas, o período de produção se nos apresenta como um período de espera. A grande importância de Jovens e Bonbarak foi ter evidenciado a importância do período de espera. Se os homens, nas suas ações, não levassem em conta o período de espera, jamais desdenhariam uma meta sob a alegação de estar muito distante no tempo. Diante da alternativa de escolher entre dois processos de produção que, pelo mesmo custo, produzem resultados diferentes, prefeririam sempre aquele processo que produz uma quantidade maior dos mesmos produtos melhores na mesma quantidade, mesmo que esse resultado só pudesse ser alcançado com o aumento do período de produção. Aumentos de custo que resultassem num aumento proporcionalmente maior da duração da utilidade do produto seriam incondicionalmente considerados como mais vantajosos. O fato de os homens não agirem dessa maneira evidencia que eles valoram diferentes frações de tempo de igual duração, conforme estejam mais próximas ou mais distantes do momento em que o agente toma a sua decisão. Sendo iguais às demais circunstâncias, o homem prefere uma satisfação em período mais próximo ao invés de períodos mais longo. Esperar é uma desutilidade. Este fato já está implícito na afirmativa feita no início deste capítulo de que o homem distingue o tempo antes de alcançar a satisfação do tempo de vigência da satisfação. Se o elemento tempo representa algum papel na vida humana, não há como valorar igualmente períodos de mesma duração, quer sejam eles mais próximos ou mais distantes. Tal valoração igual significaria que as pessoas não se importam que o sucesso seja alcançado mais cedo ou mais tarde seria equivalente a eliminar completamente o elemento tempo do processo de valoração. O simples fato de se atribuir maior valor aos bens com uma maior duração de utilidade do que aqueles com menor duração em si mesmo ainda não implica numa consideração de tempo. Um teto que possa proteger uma casa das inclemências do clima por 10 anos vale mais do que um teto que preste esse serviço por apenas 5 anos. A quantidade de serviço prestado é diferente num caso e no outro, mas a questão que devemos analisar é se um agente ao fazer suas escolhas atribui ou não a um serviço que só estará disponível mais tarde o mesmo valor que ao mesmo serviço que estará disponível mais cedo. 2. A preferência temporal como um requisito essencial da ação O agente homem não avalia períodos de tempo meramente em função da sua duração. Suas escolhas relativamente à supressão de desconforto futuro são orientadas pelas categorias mais cedo e mais tarde. O tempo para o homem não é uma substância homogênea em que só duração tem importância. Não é um mais ou menos em tamanho. É um fluxo irreversível cujas frações são consideradas de uma perspectiva diferente conforme estejam mais próximas ou mais distantes do momento em que se efetua a valoração e se toma a decisão. Mantidas inalteradas as demais circunstâncias satisfazer uma necessidade no futuro mais próximo é preferível a satisfazê-la no futuro mais remoto. Os bens presentes têm mais valor que os bens futuros. A preferência temporal é um requisito categorial da ação humana. É impossível imaginar uma ação na qual a satisfação mais próxima não seja preferível à satisfação mais distante desde que sejam iguais as demais circunstâncias. O próprio ato de satisfazer um desejo implica em que seja preferível a satisfazê-lo agora o próprio ato de satisfazer um desejo implica em que seja preferível a satisfazê-lo agora a mais tarde. Quem consome um bem não perecível em vez de adiar o seu consumo indefinidamente está atribuindo mais valor à satisfação presente do que a diferida. Se não preferisse a satisfação num futuro mais próximo ao invés de num futuro mais distante jamais consumiria nem satisfaria as suas necessidades. acumularia sem cessar bens que jamais iria consumir e desfrutar. Não consumiria hoje mas também não consumiria amanhã porque o amanhã o confrontaria com a mesma alternativa. A preferência temporal guia não só o primeiro passo em direção à satisfação de uma necessidade mas também todos os passos posteriores. Uma vez satisfeito o desejo A colocado em primeiro lugar na escala de valores é preciso escolher entre o desejo B que está em segundo lugar e um desejo futuro C que na ausência da preferência temporal ocuparia o primeiro lugar. Se B é preferido a A a escolha envolve claramente uma preferência temporal. O empenho consciente no sentido de satisfazer necessidades é imperiosamente orientado pelo fato de ser preferível satisfazê-las no futuro mais próximo do que no futuro mais remoto. O homem ocidental moderno vive e age em circunstâncias diferentes daqueles em que viviam e agiam os seus primitivos ancestrais. Graças aos cuidados providenciais de nossos antepassados temos à nossa disposição um amplo estoque de produtos intermediários, bens de capital e fatores de produção disponíveis e de bens de consumo. Nossas atividades são planejadas para um período de provisão maior porque somos os felizes herdeiros de um passado que, pouco a pouco, alargou o período de provisão e nos legou os meios necessários para expandir o período de espera. Ao agir considerando períodos cada vez mais longos, sem por isso deixar de satisfazer adequadamente nossas necessidades durante todo o período de provisão, podemos contar com o fluxo contínuo de bens de consumo e ter à nossa disposição não apenas estoques de bens prontos para serem consumidos, como também estoque de bens de produção com os quais podemos continuamente fazer novos bens de consumo. Um observador superficial diria que, ao lidarmos com o fluxo de renda crescente, não haveria a menor necessidade de fazermos considerações quanto a diferentes valorações para bens presentes e futuros. Bastaria sincronizar a produção e, assim, o elemento tempo perderia toda a sua importância. Seria, portanto, sem sentido, concluiria ele, recorrer à preferência temporal para interpretar as condições do mundo de hoje. O erro básico em que incide essa objeção tem como um provém, como em tantos outros erros, de uma deplorável interpretação da construção imaginária da economia uniformemente circular. No contexto dessa construção imaginária, não ocorre mudanças. Todas as coisas seguem um curso invariável. Consequentemente, na economia uniformemente circular, não há alteração na alocação de bens para satisfação de necessidades num futuro próximo ou distante. Ninguém pensaria em mudar nada porque, por definição, a alocação prevalecente é a que melhor atenderia a todos e porque ninguém acreditaria que uma alocação diferente pudesse melhorar sua situação. Ninguém desejaria aumentar seu consumo em curto prazo à custa de seu consumo posterior ou vice-versa, porque a alocação existente seria preferível a qualquer outra que fosse imaginável e factível. A distinção praxeológica entre capital e renda é uma categoria lógica baseada no valor diferente que se atribui à satisfação de uma necessidade segundo os diversos períodos do futuro. Na construção imaginária da economia uniformemente circular, está implícito que toda a renda, mas não mais que isso, é consumida e que, portanto, o capital permanece inalterado. consegue-se assim um equilíbrio na alocação de bens para a satisfação de necessidades nos diferentes períodos do futuro. É lícito descrever esse estado de coisas afirmando que ninguém quer consumir hoje a renda de amanhã. A concepção da construção imaginária da economia uniformemente circular foi feita precisamente de maneira a que essa aludida condição fosse atendida, mas é necessário compreender que podemos proclamar com a mesma certeza política que, na economia uniformemente circular, ninguém quer ter mais do que já tem. Essas afirmativas são verdadeiras em relação à economia uniformemente circular porque estão implícitas na própria definição dessa construção imaginária. Elas carecem de sentido quando se referem a uma economia na qual haja mudanças, como é o caso de uma economia real. Tão logo ocorra mudança dos dados, os indivíduos se veem diante da necessidade de escolher não só entre os diversos modos de satisfação de suas necessidades, como também em que períodos devem satisfazê-las. Um novo bem tanto pode ser consumido imediatamente como pode ser investido para a produção futura. Qualquer que seja a maneira de empregá-lo, a escolha resultará necessariamente de considerações sobre as vantagens esperadas com a satisfação de necessidades em diferentes períodos do futuro. No mundo real, no nosso universo, cada indivíduo, em cada uma de suas ações, é obrigado a escolher em que período do tempo deve satisfazer suas necessidades. Alguns consomem tudo o que ganham, outros consomem uma parte de seu capital, outros poupam uma parte de sua receita. Aqueles que contestam a validade universal da preferência temporal não conseguem explicar por que um homem nem sempre investe 100 dólares disponíveis hoje para receber 104 dólares em um ano mais tarde. É óbvio que esse homem ao consumir essa quantia hoje o faz em decorrência de um julgamento de valor que atribui a 100 dólares hoje maior valor do que os 104 dólares em um ano. É óbvio que esse homem ao consumir essa quantia hoje o faz em decorrência de um julgamento de valor que atribui a 100 dólares hoje maior valor do que a 104 dólares daqui a um ano. Mesmo no caso de ele preferir investir os 100 dólares isto não significaria que preferia a satisfação diferida à satisfação imediata. Significa que ele dá menos valor a 100 dólares hoje do que a 104 dólares em um ano mais tarde. Cada centavo gasto hoje representa precisamente numa economia capitalista na qual é possível investir até mesmo quantias mínimas uma prova do maior valor atribuído à satisfação imediata em relação à satisfação diferida. O teorema da preferência temporal deve ser duplamente demonstrado. Primeiro, no caso de poupança simples na qual as pessoas têm que escolher entre o consumo imediato de uma quantidade de bens e o consumo posterior da mesma quantidade. Segundo, no caso de poupança capitalista na qual a escolha deve ser feita entre o consumo imediato de uma quantidade de bens e o consumo posterior seja de uma maior quantidade de bens seja de bens que lhes proporcionarão uma satisfação a qual não considerando a diferença temporal atribuem um maior valor. A prova foi dada em ambos os casos não há nenhum outro caso imaginável. pode-se procurar uma explicação psicológica para o problema da preferência temporal. A impaciência e o mal-estar causados pela espera são certamente fenômenos psicológicos. Podemos tentar elucidá-los pela evocação das limitações temporais da vida humana. O nascimento, o crescimento e a maturidade do indivíduo e seu inevitável envelhecimento e morte. Há no curso da vida um momento oportuno para tudo. Assim como muito cedo e muito tarde. Não obstante, o problema praxeológico de maneira nenhuma tem relação com esses aspectos psicológicos. É preciso conceber e não apenas compreender. É preciso conceber que um homem que não prefira uma satisfação mais cedo à mesma satisfação mais tarde jamais chegará a consumir e a desfrutar. O problema praxeológico, por outro lado, também não deve ser confundido com o fisiológico. Quem quiser sobreviver deve, antes de tudo, cuidar da preservação de sua vida no momento presente. A sobrevivência e a satisfação de necessidades vitais são pressupostos indispensáveis para a satisfação de qualquer necessidade futura. Isto isto nos faz compreender porque, em todas as situações em que a própria vida está em jogo, as pessoas preferem uma satisfação imediata ao invés de uma satisfação futura. Mas estamos lidando com a ação em si e não com as motivações que a provocam. Pela mesma razão que o economista não pergunta por que o homem necessita de albumina, de carboidratos e de gorduras, não nos cabe perguntar por que a satisfação de necessidades vitais é imperativa e não admite qualquer demora. Devemos apenas entender que o consumo e o prazer de qualquer natureza pressupõem a preferência de uma satisfação imediata à de uma satisfação futura. O conhecimento que esta percepção nos proporciona é muito superior a quanta explicações desses fatos nos possam ser dadas pela fisiologia. Abrange todo tipo de satisfação de necessidade e não apenas a satisfação das necessidades vitais da sobrevivência. É importante enfatizar este ponto porque a expressão acumulação de meios de subsistência destinados a prover nossa subsistência usada por Bon Baric pode facilmente induzir a erro. Certamente uma das tarefas dessa acumulação é prover os meios de satisfação das necessidades elementares da vida e, portanto, garantir a sobrevivência. Mas, além disso, deve ser suficientemente grande para satisfazer não somente os meios de manutenção da vida durante o período da espera, mas também todas as necessidades e desejos que, além da mera sobrevivência, são considerados mais urgentes do que a colheita dos frutos fisicamente mais abundantes, resultantes de processos de produção que consomem mais tempo. Von Bauer asseverava que toda ampliação do período de produção está condicionada ao fato de que uma quantidade suficiente de bens esteja disponível para tornar possível transpor o intervalo médio entre início do trabalho e a colheita do respectivo fruto. A expressão quantidade suficiente precisa ser bem esclarecida. Não significa uma quantidade suficiente para assegurar a subsistência. A quantidade em questão deve ser suficientemente grande para garantir a satisfação de todas as necessidades cuja satisfação durante o período de espera é considerada mais urgente do que as vantagens que um período ainda maior de produção poderia proporcionar. Se a quantidade em questão fosse menor, um encurtamento no período de produção seria considerado mais vantajoso. O aumento na quantidade de produtos ou a melhoria de sua qualidade que se espera obter ao manter mais longo o período de produção deixariam de ser considerada uma remuneração suficiente para a restrição de consumo imposta durante o período de espera. O fato de a reserva para a subsistência ser ou não suficiente é algo que não depende de quaisquer dados fisiológicos ou de outra natureza suscetíveis de uma determinação objetiva pelos métodos da tecnologia ou da fisiologia. O termo metafórico transpor induz ao erro pois sugere a ideia de transpor um curso d'água cuja largura representa para o engenheiro um problema que pode ser objetivamente resolvido. A quantidade em questão é estabelecida pelos homens e é através de seus julgamentos subjetivos que eles decidem se ela é suficiente ou não. Mesmo num mundo imaginário no qual a natureza proporcionasse a todos os meios necessários da sobrevivência biológica no estrito senso do termo no qual os alimentos mais importantes não fossem escassos e o aprovisionamento para atender as necessidades elementares não fosse motivo de preocupação o fenômeno da preferência temporal continuaria presente e dirigindo todas as ações. Observações em torno da evolução da teoria da preferência temporal Parece plausível imaginar que o simples fato de os juros variarem em função do correspondente período de tempo tenha chamado a atenção dos economistas que procuravam desenvolver a teoria dos juros para o papel representado pelo tempo Entretanto os economistas clássicos foram impedidos de recolher a significação do elemento tempo por adotarem uma teoria de valor defeituosa e um conceito de custo equivocado A ciência econômica deve a teoria da preferência temporal a William Stanley Jovens e sua elaboração principalmente a Bonbarak Bonbarak foi o primeiro a formular corretamente o problema a ser resolvido o primeiro a desmascarar os erros das teorias da produtividade em relação ao juro e o primeiro a ressaltar a importância do papel representado pelo período de produção mas não conseguiu evitar inteiramente certas armadilhas colocadas no caminho de quem pretendesse elucidar o problema do juro sua demonstração da validez universal da preferência temporal é inadequada porque está baseada em considerações psicológicas na realidade a psicologia jamais poderá demonstrar a validade de um teorema praxeológico poderá mostrar que algumas pessoas ou muitas se deixam influenciar por certos motivos mas jamais poderá evidenciar que em cada ação humana há necessariamente certo elemento categorial que sem qualquer exceção está presente em todas as ações a segunda falha do raciocínio de Bonbarak consiste no seu conceito equivocado de período de produção ele não tinha plena consciência do fato de que o período de produção é uma categoria praxeológica e que o seu papel na ação consiste exclusivamente nas escolhas que o agente homem faz entre períodos de produção de duração diferente o tempo gasto no passado para a produção de bens de capital que hoje estão disponíveis não é levado em consideração esses bens de capital são valorados apenas em relação a sua utilidade para a satisfação de futuras necessidades o período médio de produção é um conceito vazio de significado o que determina a ação é o fato de que ao escolher entre várias maneiras de diminuir o desconforto futuro a extensão do período de espera em cada caso é um elemento necessário foi em consequência desses dois erros que Bonbarak ao elaborar a sua teoria não conseguiu evitar inteiramente o enfoque produtivista que ele mesmo havia tão brilhantemente refutado na sua história crítica das doutrinas do capital e do juro essas observações não diminuem em nada os inestimáveis méritos das contribuições de Bonbarak a ele devemos as bases sobre as quais mais tarde os economistas entre os quais como mais destacados cabe citar Knut Vixen Frank Albert Fetter e Irwin Fischer puderam aperfeiçoar a teoria da preferência temporal costuma-se enunciar a essência da teoria da preferência temporal dizendo-se que existe sempre uma preferência por bens presentes em relação a bens futuros ao se expressarem desta maneira alguns economistas ficaram embaraçados pelo fato de que em alguns casos o emprego imediato é de menor valor do que o emprego futuro na realidade essas exceções são aparentes e são causadas por uma abordagem errada do tema existem prazeres que não podem ser simultâneos um homem não pode assistir ao mesmo tempo a apresentação de Carmen e de Hamlet ao comprar o bilhete de entrada terá de escolher entre as duas apresentações se ganhar de presente os dois bilhetes para a mesma noite também terá de escolher poderá dizer em relação ao bilhete recusado no momento não me interessa ou pena que não seja para amanhã entretanto isto não quer dizer que ele prefira bens futuros a bens presentes não estará tendo que escolher entre bens futuros e bens presentes estará escolhendo entre dois prazeres que não podem ter ao mesmo tempo esse é o dilema de toda escolha nas circunstâncias atuais por exemplo a escolha poderá recair sobre Hamlet amanhã a decisão poderia ser outra a segunda exceção aparente ocorre nos casos de bens perecíveis podem ser abundantes em certas épocas do ano e escassos em outras todavia a diferença entre gelo no inverno e gelo no verão não é a diferença entre um bem presente e um bem futuro é a diferença entre um bem que perde sua utilidade mesmo que não seja consumido e outro que requer um processo de produção diferente o gelo disponível no inverno só pode ser usado no verão se for submetido a um processo especial de conservação na melhor das hipóteses em relação ao gelo utilizável no verão é apenas um dos fatores complementares necessários à produção não é possível aumentar a quantidade de gelo disponível no verão simplesmente pela restrição do consumo de gelo no inverno na prática são duas mercadorias diferentes o caso do avarento também não contradiz a validade universal da preferência temporal o avarento ao gastar alguns de seus meios para uma mísera subsistência prefere certa quantidade de satisfação do futuro próximo àquela que poderia ter no futuro remoto casos extremos em que o avarento se nega até mesmo uma alimentação mínima representam um desinteresse patológico pela vida como no caso de alguém que se abstém de comer por medo de micróbios ou que se suicida para não enfrentar uma situação difícil ou ainda que não consiga dormir por medo de que acidentes imprevisíveis possam acontecer enquanto dorme 3 os bens de capital tão logo sejam mitigadas as necessidades presentes cuja satisfação é considerada mais urgente do que qualquer provisão para o futuro as pessoas começam a poupar para uso posterior uma parte da quantidade disponível de bens de consumo esse adiantamento do consumo permite que a ação humana procure atingir metas mais distantes no tempo objetivos em que não se poderia pensar antes por causa da extensão do período de produção necessário passam a ser viáveis também se torna possível escolher métodos de produção em que a quantidade produzida por uma unidade de insumo é maior do que em outros métodos que requerem um menor período de produção a condição sine qua non para entender qualquer processo de produção é poupar isto é guardar um excedente da produção corrente sobre o consumo corrente poupar é o primeiro passo para aumentar o bem-estar material e condição necessária para todo o progresso posterior o adiantamento do consumo e a acumulação de estoques de bens de consumo para futura utilização ocorreriam mesmo que não houvesse o estímulo da superioridade tecnológica de processos que necessitam de um maior período de produção a maior produtividade desses processos que consomem mais tempo reforça consideravelmente a propensão para poupar o sacrifício feito ao restringir o consumo em períodos mais próximos é compensado não apenas pela expectativa de consumir os bens poupados em períodos mais remotos permite igualmente que tenhamos no futuro não só uma maior quantidade desses mesmos bens mas que possamos dispor de outros bens que não poderiam ser produzidos sem esse sacrifício provisório se o agente homem mantidas iguais as demais circunstâncias não preferisse sem exceção consumir no futuro próximo a consumir no futuro mais remoto ele pouparia sempre e nunca consumiria o que limita a poupança e o investimento é a preferência temporal as pessoas que desejam engajar-se em processo com o maior período de produção devem primeiro acumular por meio da poupança a quantidade de bens de consumo necessária à satisfação durante o período de espera de todas as necessidades cuja satisfação considerem mais urgente do que o incremento de bem-estar que lhe será proporcionado pelo processo que exige o maior consumo de tempo a acumulação de capital começa com a formação de estoque de bens de consumo a serem consumidos mais tarde se esses excedentes são meramente guardados para consumo representam apenas riqueza ou mais precisamente uma reserva para dias piores e para emergências ficam fora da órbita da produção integram-se na atividade produtiva do ponto de vista econômico não físico somente quando são empregados como meios de subsistência dos trabalhadores engajados em processos que consomem mais tempo quando gastos desta maneira são fisicamente consumidos mas economicamente não desaparecem são substituídos inicialmente por produtos intermediários de um processo com o maior período de produção e mais tarde pelos bens de consumo que são resultado final desses processos todas essas iniciativas e processos são intelectualmente controlados pela contabilidade de capital o ponto culminante do cálculo econômico em termos monetários sem a ajuda do cálculo monetário os homens não teriam como saber independentemente da duração do período de produção se um determinado processo possibilita uma maior produtividade do que outro os gastos incorridos nos vários processos não podem ser comparados uns com os outros sem a ajuda das expressões monetárias a contabilidade de capital se baseia nos preços de mercado dos bens de capital disponíveis para a produção cuja soma denomina-se capital registra todos os gastos feitos com os recursos desse fundo assim como o preço de todos os artigos produzidos graças a esses gastos estabelece finalmente o resultado final de todas essas transformações na composição do capital e desse modo o sucesso ou fracasso do processo como um todo mostra não apenas o resultado final dá informações sobre cada um dos estágios intermediários permite que sejam extraídos balanços provisórios para cada dia que se queira bem como declarações de lucros e perdas para cada parte ou estágio do processo é a indispensável bússola que orienta a produção na economia de mercado na economia de mercado a produção é uma atividade contínua e incessante subdividida numa enorme variedade de processos parciais inúmeros processos de produção com diferentes períodos de produção estão funcionando simultaneamente complementam-se uns aos outros e ao mesmo tempo estão competindo entre si pelos escassos fatores de produção continuamente ou novos capitais estão sendo acumulados através da poupança ou capitais previamente acumulados são gastos através do excesso de consumo a produção se distribui entre inúmeros indivíduos fábricas fazendas oficinas e empresas cada uma das quais serve apenas a objetivos limitados os produtos intermediários ou bens de capital os produtos que vão ser usados em outras produções mudam de mãos ao longo do processo produtivo passam de um estabelecimento para outro até que finalmente como bens de consumo chegam até aqueles que os consomem e desfrutam o processo social de produção não para nunca a cada instante um sem número de processos está em curso alguns mais próximos outros mais distantes de suas respectivas metas cada operação nesse incessante afã de produzir riqueza baseia-se na poupança e no trabalho preparatório de gerações anteriores somos os afortunados herdeiros de nossos antepassados cuja poupança permitiu a acumulação de bens de capital com os quais estamos trabalhando hoje nós os filhos privilegiados da era da eletricidade estamos nós os filhos privilegiados da era da eletricidade continuamos a nos beneficiar da poupança original dos primeiros pescadores que ao produzirem as primeiras redes e canoas dedicaram uma parte do seu tempo de trabalho para o aprovisionamento de um futuro mais remoto se por acaso os filhos destes legendários pescadores tivessem exaurido esses produtos intermediários canoas e redes sem repolos por outros novos teriam consumido capital e o processo de poupança e a acumulação de capital teria de começar de novo estamos hoje melhores do que as gerações anteriores porque dispomos dos bens de capital que elas acumularam para nós o empresário o agente homem é inteiramente absorvido por uma única tarefa aproveitar da melhor maneira possível todos os meios disponíveis para a melhoria das condições futuras não observa o presente estado de coisas com o intuito de analisá-lo ou compreendê-lo ao classificar os meios de produção e avaliar sua importância adota regras simples e empíricas distingue três tipos de fatores de produção os fatores materiais fornecidos pela natureza o fator humano no trabalho e os bens de capital fatores intermediários produzidos no passado ele não se preocupa em analisar a origem dos bens de capital aos seus olhos são meios que servem para aumentar a produtividade do trabalho com certa ingenuidade atribui-lhes um poder produtivo próprio não se preocupa em rastrear sua utilidade até os fatores natureza e trabalho não pergunta como foram produzidos para eles tais bens só tem importância na medida em que possam contribuir para o sucesso de seus esforços esse modo de pensar é admissível no caso de um empresário mas é inadmissível que um economista concorde com a visão superficial do empresário é inadmissível que classifiquem o capital como um fator de produção independente juntamente com os recursos materiais fornecidos pela natureza e com o trabalho os bens de capital os fatores de produção futura produzidos no passado não são um fator independente são o fruto da cooperação dos dois fatores originais natureza e trabalho gastos no passado não tem uma capacidade produtiva que lhe seja própria também é inadmissível dizer que os bens de capital são trabalho e natureza armazenados eles são na realidade trabalho natureza e tempo armazenados a diferença entre produção sem ajuda de bens de capital e produção com emprego de bens de capital consiste no tempo bens de capital são estágios intermediários do caminho que vai do início da produção até a sua meta final qual seja colocar os bens de consumo à disposição das pessoas quem produz com a ajuda de bens de capital leva uma grande vantagem sobre quem não tem esta ajuda e está mais perto no tempo do objetivo final de seus esforços não se trata apenas de uma questão quanto a alegada produtividade dos bens de capital a diferença entre o preço de um bem de capital por exemplo uma máquina e a soma dos preços dos fatores originais complementares de produção necessários à sua fabricação se deve inteiramente à diferença de tempo quem emprega a máquina está mais perto do objetivo representado pela correspondente produção o período de produção para ele é menor do que para um competidor que tem de começar do nada ao comprar uma máquina estará comprando não só os fatores originais de produção utilizados na sua fabricação mas também o tempo isto é o tempo pelo qual encurtará o seu período de produção o valor do tempo isto é a preferência temporal ou o maior valor atribuído à satisfação de uma necessidade num futuro mais próximo do que num mais distante é um elemento essencial da ação humana é um elemento determinante em toda escolha e em toda ação não há um homem sequer que não leve em consideração entre mais cedo e mais tarde o elemento tempo intervém na formação de todos os preços de todas as mercadorias e serviços 4 período de produção período de espera e período de provisão se quiséssemos medir a extensão do período de produção gasto na fabricação dos vários bens disponíveis hoje teríamos de rastrear sua história até a época em que pela primeira vez foram utilizados fatores originais de produção teríamos de verificar quando recursos naturais e trabalhos foram usados pela primeira vez em processos que independentemente de contribuírem para a produção de outros bens também contribuíram para a produção do bem em questão para resolver esse problema seria necessário resolver o problema da imputação física seria necessário estabelecer em termos quantitativos em que medida ferramentas matérias-primas e trabalho que direta ou indiretamente foram usados na produção do bem em questão contribuíram para a sua produção teríamos de remontar nossas investigações ao momento em que se originou a acumulação de capital a poupança daqueles que até então viviam da mão para a boca não são apenas dificuldades de natureza prática que impedem tais pesquisas históricas diante da própria impossibilidade de resolver o problema da imputação física sequer conseguiríamos iniciar tais investigações nem o próprio agente homem nem a teoria econômica tem necessidade de medir o tempo gasto no passado para a produção dos bens disponíveis hoje não teriam o que fazer com tais dados ainda que pudessem obtê-los o problema com o qual se defronta o agente homem é o seguinte como aproveitar da melhor maneira a quantidade existente de bens disponíveis ele faz suas escolhas empregando cada parte dos bens que estão à sua disposição de maneira a satisfazer as necessidades mais urgentes que ainda não foram satisfeitas para realizar este intento precisa saber qual a extensão do período de espera que os separa do momento em que atingirá cada um dos diversos objetivos entre os quais deverá escolher como já foi assinalado e precisa ser novamente enfatizado não há necessidade de se olhar para trás e querer saber a história de cada um dos vários bens de capital disponíveis o agente homem conta o período de espera e o período de produção sempre a partir do dia de hoje da mesma forma que de nada adianta saber quanto trabalho e que quantidade de fatores materiais de produção foram gastos na produção dos bens disponíveis agora mas também de nada adiantaria saber se sua produção consumiu mais ou menos tempo as coisas são avaliadas exclusivamente do ponto de vista dos serviços que os fatores podem prestar para a satisfação de futuras necessidades os sacrifícios já feitos e o tempo absorvido na sua produção não são cogitados pertencem a um passado já morto é necessário que se compreenda que todas as categorias econômicas estão relacionadas com a ação humana e não tem nenhuma correlação direta com as propriedades física das coisas o objeto de estudo da economia não são os bens e serviços são as ações e as escolhas humanas o conceito praxeológico de tempo não é o mesmo que o da física ou da biologia está relacionado com as noções de mais cedo ou mais tarde na medida em que influenciam os julgamentos de valor dos agentes a distinção entre bens de capital e bens de consumo não é uma distinção rígida baseada nas propriedades físicas e fisiológicas dos bens em questão depende da posição dos agentes e das escolhas que eles têm a fazer uma provisão de bens prontos para serem consumidos é um bem de capital do ponto de vista de alguém que pretenda utilizá-la para sua própria subsistência e para dos seus operários durante um período de espera um aumento na quantidade disponível de bens de capital é uma condição necessária para que se possam adotar processos cujo período de produção e portanto o respectivo período de espera sejam maiores se pretendemos atingir metas que estão mais distantes no tempo precisamos recorrer a períodos de produção maiores porque é impossível atingir o fim pretendido num período de produção mais curto se quisermos recorrer a métodos de produção em que a quantidade produzida por unidade de insumo seja maior precisamos estender o período de produção porque os processos em que a quantidade produzida por unidade de insumo é menor só foram adotados graças ao seu menor período de produção mas por outro lado isto não quer dizer que toda utilização dos novos bens de capital acumulados graças a poupança adicional implique na adoção de processos cujo período de produção seja maior do que o de todos os processos adotados anteriormente entre parênteses contado desde o dia de hoje até o dia em que o produto esteja disponível fecha parênteses pode ocorrer que as pessoas já tenham satisfeito as suas necessidades mais urgentes queiram agora bens que possam ser produzidos num período comparativamente menor a razão de estes bens não terem sido produzidos antes não decorre do fato de precisarem de um período de produção mais longo mas do fato de que os correspondentes fatores eram empregados em outras produções consideradas mais urgentes se quisermos afirmar que todo aumento na quantidade disponível de bens de capital resulta no aumento do período de produção e do período de espera teremos de raciocinar da seguinte forma se a representa os bens já anteriormente produzidos e b os bens produzidos pelos novos processos introduzidos graças ao aludido aumento de bens de capital é evidente que as pessoas teriam de esperar mais tempo para dispor de a e b do que teriam de esperar para dispor apenas de a para poder produzir a e b foi preciso adquirir não só os bens de capital necessário à produção de a mas também aqueles necessários à produção de b se os meios de subsistência poupados para tornar possível que os correspondentes operários produzem b tivessem sido consumidos imediatamente outras necessidades estariam sendo atendidas mais cedo a maneira pela qual os economistas que se opõem à chamada escola austríaca habitualmente tratam o problema do capital pressupõem que a técnica empregada na produção é inexoravelmente determinada pelo nível de conhecimento tecnológico os economistas austríacos por outro lado mostram que é o estoque disponível de bens de capital em cada momento que determina a escolha dos vários métodos de produção conhecidos a procedência do ponto de vista austríaco pode ser facilmente demonstrada analisando-se o problema da escassez relativa de capital examinemos a situação de um país com escassez de capital tomemos por exemplo a situação da Romênia em 1860 o que faltava certamente não era conhecimento tecnológico não havia nenhum segredo nos métodos tecnológicos praticados nos países do ocidente estavam descritos em inúmeros livros e eram ensinados em muitas escolas a elite jovem da Romênia havia recebido a mais ampla informação sobre eles nas universidades da Áustria Suíça e França centenas de especialistas estrangeiros estavam prontos a aplicar seus conhecimentos e habilidades na Romênia o que faltava eram os bens de capital necessário para transformar o atrasado aparato romeno de produção transporte e comunicação segundo os padrões ocidentais se a ajuda fornecida aos romenos pelos países mais avançados se tivesse limitado apenas a transmissão de conhecimento tecnológico seriam necessários muitíssimos anos até que a Romênia alcançasse o nível de vida ocidental a primeira coisa que teriam de fazer seria poupar para poder dispor dos trabalhadores e dos fatores materiais de produção a serem empregados nos processos produtivos de maior duração só assim lhes teria sido possível produzir sucessivamente as ferramentas indispensáveis à construção das indústrias que na fase seguinte produziriam o equipamento necessário à construção e operação das fábricas fazendas minas estradas linhas telegráficas e edificações verdadeiramente modernas muitas décadas se passariam até que conseguissem recuperar o tempo perdido o único meio de acelerar esse processo seria restringir o consumo corrente até o limite fisiologicamente tolerável durante o período intermediário entretanto as coisas se passaram de maneira diferente o ocidente capitalista emprestou aos países menos desenvolvidos os bens de capital necessários para transformar em curto período de tempo grande parte dos seus métodos de produção poupou-lhes tempo e tornou-lhes possível multiplicar rapidamente a produtividade de sua mão de obra o efeito para os romenos foi permitir-lhes usufruir imediatamente as vantagens decorrentes dos procedimentos tecnológicos modernos para eles foi como se tivessem começado muito antes a poupar e acumular bens de capital escassez de capital significa estar mais distante de atingir o objetivo desejado por não ter começado a persegui-lo antes por ter negligenciado de fazê-lo no passado faltam os produtos intermediados embora estejam disponíveis os fatores naturais com que produzi-los escassez de capital é carência de tempo é a consequência de ter começado tarde a buscar o fim desejado é impossível descrever as vantagens decorrentes da disponibilidade de bens de capital e as desvantagens resultantes da falta de bens de capital sem evocar o elemento tempo o mais cedo e o mais tarde ter bens de capital à disposição equivale a estar mais perto da meta desejada um incremento na quantidade de bens de capital disponíveis possibilita atingir fins mais distantes no tempo sem ser forçado a restringir o consumo uma redução de bens de capital por outro lado implica na renúncia de objetivos que anteriormente estavam ao nosso alcance ou então na restrição do consumo ter bens de capital significa mantidas iguais as demais circunstâncias um ganho temporal o capitalista dado um determinado estágio tecnológico em comparação com quem não dispõe de bens de capital está em condições de atingir mais rapidamente uma determinada meta sem restringir o consumo e sem aumentar o aporte de trabalho e de fatores naturais de produção sua vantagem na partida se mede em tempo um rival dotado de menor quantidade de bens de capital só pode reduzir a diferença se restringir o seu consumo a vantagem que os povos do ocidente conseguiram sobre os outros povos consiste no fato de terem há mais tempo criado as condições políticas e institucionais necessárias a um progresso praticamente ininterrupto do processo de acumulação de capital e de investimento por isso no meio do século 19 já tinham atingido um nível de bem-estar muito superior ao das nações e raças que não tinham ainda conseguido substituir o militarismo predatório pelas ideias do capitalismo multiplicador abandonados a sua própria sorte e sem a ajuda do capital estrangeiro esses povos atrasados precisariam de muito mais tempo para melhorar os seus métodos de produção transporte e comunicação é impossível compreender o curso dos acontecimentos mundiais e o desenvolvimento das relações entre o ocidente e o oriente nos últimos séculos sem considerar a importância dessas grandes transferências de capital o ocidente supriu o oriente não somente com o conhecimento tecnológico e terapêutico mas também com os bens de capital necessário a uma imediata aplicação desse conhecimento as nações do leste europeu da Ásia e da África puderam colher mais cedo os frutos da indústria moderna graças ao capital estrangeiro que foi nelas aplicado de certo modo foram eximidas da necessidade de restringir o seu consumo para poder acumular uma quantidade suficiente de bens de capital na realidade consistiu nisso a alegada exploração dos países atrasados tão lamentada pelos nacionalistas e pelos marxistas e imputada ao ocidente capitalista as nações economicamente atrasadas foram fecundadas pela riqueza das nações mais avançadas os benefícios alferidos foram mútuos o que impelia os capitalistas ocidentais a realizarem investimentos no estrangeiro era a demanda doméstica existente os consumidores desses países queriam bens que não eram produzidos internamente assim como desejavam uma redução no preço dos bens que apenas a um custo maior podiam ser produzidos internamente seus consumidores dos países capitalistas do ocidente se tivessem comportado de outra maneira ou se tivesse havido restrição insuperáveis à exportação de capital não teria havido nenhum investimento estrangeiro teria havido maior expansão da produção doméstica em vez de uma expansão lateral no exterior não compete a cataláxia e sim a história examinar as consequências da internalização do mercado de capitais seu funcionamento e sua desintegração final em consequência das políticas expropriatórias adotadas pelos países receptores dos aludidos capitais a cataláxia limita-se a analisar os efeitos de uma maior ou menor disponibilidade de bens de capital comparemos as condições de dois sistemas isolados de mercado que denominaremos de A e B ambos são iguais em tamanho população recursos naturais e conhecimento tecnológico diferem entre si apenas um do outro pela quantidade de bens de capital sendo essa quantidade maior em A do que em B isto implica dizer que em A são empregados inúmeros processos cuja produção é maior por unidade de insumo do que os processos empregados em B em B não podem ser adotados os processos de maior produtividade devido a sua relativa escassez de bens de capital sua adoção implicaria numa restrição do consumo em B inúmeras tarefas são realizadas à mão enquanto que em A são realizadas por máquinas que economizam o trabalho humano os bens produzidos em A têm maior durabilidade em B não podem ser fabricados embora o aumento de durabilidade pudesse ser obtido com um aumento dos aportes correspondentemente menor em A a produtividade do trabalho e consequentemente os salários e o padrão de vida dos assalariados são maiores do que em B a prolongação do período de provisão além da expectativa de vida do autor os julgamentos de valor que determinam a escolha entre satisfações no futuro próximo ou remoto refletem uma valoração presente e não uma valoração futura comparam a significação atribuída hoje a uma satisfação no futuro próximo com a significação atribuída hoje a uma satisfação no futuro remoto o desconforto que o agente homem quer remover na medida do possível é sempre um desconforto atual isto é desconforto sentido no próprio momento da ação embora refira-se sempre a uma situação futura o agente está descontente hoje com o que imagina que irá ocorrer numa determinada situação futura e tenta alterá-la agindo de forma a atingir esse propósito se a ação visa principalmente a melhorar as condições de outras pessoas e por isso é habitualmente denominada de altruística o desconforto que o agente quer remover é a sua insatisfação atual com a provável situação dessas outras pessoas nos vários períodos do futuro ao cuidar de outras pessoas busca aliviar a sua própria insatisfação portanto não deve causar surpresa o fato de o agente homem frequentemente procurar prolongar o período de provisão para além do período esperado para a sua própria vida algumas aplicações da teoria da preferência temporal qualquer aspecto da ciência econômica está sujeito a deturpações intencionais ou os equívocos por parte daqueles que querem justificar as doutrinas falaciosas que respaldam os seus programas partidários para evitar essas distorções tanto quanto possível parece ser conveniente acrescentar algumas explicações quanto à exposição já feita acerca da teoria da preferência temporal existem escolas de pensamento que negam sumariamente que os homens sejam diferentes um dos outros em relação às características inatas herdadas de seus ancestrais na opinião desses autores a única diferença entre os homens brancos da civilização ocidental e os esquimós é que estes últimos estariam mais atrasados que os primeiros na sua marcha para uma civilização industrial moderna a diferença meramente temporal de alguns milhares de anos seria insignificante quando comparada com as muitas centenas de milênios absorvidos pela evolução do homem desde o estado cinisco dos seus antecessores hominídeos até o atual homem sapiens não bastaria para comprovar a hipótese de que existem diferenças raciais entre as várias espécies humanas a praxeologia e a economia não tem nada a ver com essa controvérsia mas devem precaver-se para que não seja envolvidas nesse choque de ideias antagônicas se o que os fanaticamente rejeitam os ensinamentos da moderna genética não ignorassem a economia certamente poderiam usar a teoria da preferência temporal em benefício próprio poderiam fazer referência ao fato de que a superioridade das nações ocidentais consiste meramente em terem começado antes a poupar e acumular bens de capital poderiam explicar essa diferença temporal como decorrente de fatores ocidentais como por exemplo um meio ambiente mais favorável é preciso que se enfatizem para evitar equívocos que o que possibilitou a dianteira temporal conseguida pelas nações ocidentais foram fatores ideológicos que não podem ser reduzidos simplesmente a diferença de meio ambiente o que denominamos de civilização humana tem sido até hoje uma passagem progressiva da cooperação baseada em vínculos hegemônicos para a cooperação baseada em obrigações contratuais enquanto muitas raças e povos permanecerem nos primeiros estágios desse movimento outros avançaram continuamente a proeminência das nações ocidentais consistiu no fato de terem conseguido mais do que o resto da humanidade conter o militarismo predatório e de terem assim criado as instituições sociais necessárias à poupança e ao investimento em larga escala nem mesmo Marx contestou o fato de que a iniciativa privada e a propriedade privada dos meios de produção foram estágios indispensáveis ao progresso que levou o homem de sua primitiva penúria até as condições mais satisfatórias da Europa Ocidental e dos Estados Unidos do século XIX O que faltou às Índias Orientais à China ao Japão e aos países muçulmanos foram instituições que salvaguardassem os direitos individuais A administração arbitrária dos pachás dos candes das rajas dos mandarins e dos damíbios não era propícia à acumulação de capital em larga escala As garantias legais protegendo efetivamente o indivíduo da expropriação e do confisco foram as fundações sobre as quais floresceu o progresso econômico ocidental sem precedente Essas leis não foram fruto do acaso de acidentes históricos ou do meio ambiente geográfico Foi um produto da razão Não podemos saber que curso teria tomado a história da África e da Ásia se esses povos não tivessem sofrido a influência ocidental A realidade é que alguns desses povos estavam sujeitos ao domínio europeu e outros como a China e o Japão foram forçados pela coerção do poder naval a abrir suas fronteiras As realizações do industrialismo ocidental chegaram a esses países vindas do exterior Os benefícios produzidos pelo capital estrangeiro emprestado ou investido no seu território eram recebidos Mas foram muito lentos na absorção das ideologias que haviam feito florescer o industrialismo Sua assimilação do modo devido ocidental foi superficial Estamos no meio de um processo revolucionário que muito brevemente acabará com todas as variedades de colonialismo Essa revolução não está limitada aos países que estiverem sob o domínio inglês francês ou holandês Mesmo nações que, sem qualquer violação de sua soberania política se beneficiarem do capital estrangeiro estão obcecadas pela ideia de livrarem-se do que chamam de julgo dos capitalistas estrangeiros Usam diversos artifícios para expropriar os estrangeiros taxação discriminatória repúdio a divisas confisco ostensivo restrição das operações de câmbio Estamos no limiar da completa desintegração do mercado internacional de capitais As consequências econômicas desse evento são evidentes Sua repercussão política é imprevisível Para avaliar as consequências políticas da desintegração do mercado internacional de capitais é necessário lembrar os efeitos da sua internacionalização nas condições prevalecentes no final do século XIX Pouco importava se uma nação estava ou não preparada e equipada com o capital necessário para utilizar adequadamente os seus recursos naturais O acesso aos recursos naturais de qualquer região era praticamente livre Na sua procura de oportunidades lucrativas de investimento os capitalistas e promotores não eram detidos pelas fronteiras nacionais No que dizia respeito a melhor utilização possível dos recursos naturais conhecidos a maior parte da superfície terrestre podia ser considerada um sistema de mercado mundialmente integrado É verdade que em algumas áreas como nas Índias orientais inglesas e holandesas e na Malásia este resultado só pode ser alcançado por regimes coloniais Provavelmente os governos autoctones desses territórios não conseguiriam criar uma base institucional indispensável à importação de capital Mas a Europa meridional e oriental e o hemisfério ocidental integraram por sua vontade própria a comunidade do mercado internacional de capitais Os marxistas procuram condenar os empréstimos em investimentos estrangeiros sob a suposição de que eram inspirados pelo desejo de guerra conquista e expansão colonial Na realidade a internacionalização do mercado de capitais juntamente com o livre comércio e a liberdade de migração foram meios eficazes para suprimir os incentivos econômicos que conduziram a guerra e a conquista Já não importava ao homem as fronteiras políticas de seu país para o empresário e para o investidor elas não existiam As nações que antes da primeira guerra lideravam os empréstimos e investimentos estrangeiros eram precisamente a que estavam comprometidas com as ideias do liberalismo pacifista e decadente As nações mais agressivas como a Rússia a Itália e o Japão não eram exportadores de capital pelo contrário necessitavam de capital estrangeiro para desenvolver os seus próprios recursos naturais As aventuras imperialistas da Alemanha não tinham o apoio das suas grandes empresas industriais e financeiras O desaparecimento do mercado internacional de capitais modifica inteiramente a situação Deixa de haver a liberdade de acesso aos recursos naturais Se há um governo socialista de uma nação economicamente atrasada a faltar o capital necessário para aproveitar os seus recursos naturais não haverá possibilidade de remediar essa situação Se esse sistema tivesse sido adotado há 100 anos teria sido impossível explorar os campos de petróleo do México Venezuela e Irã estabelecer as plantações de borracha da Malásia ou desenvolver a produção de bananas na América Central É uma ilusão supor que as nações mais adiantadas se conformarão para sempre com esse estado de coisas Recorrerão ao único caminho que eles podem dar acesso às matérias-primas de que tanto precisam recorrerão à conquista A guerra é a alternativa à liberdade de investimento estrangeiro que um mercado internacional de capitais tornaria possível A entrada de capital estrangeiro não prejudicou as nações receptoras Foi o capital europeu que acelerou consideravelmente a maravilhosa evolução econômica dos Estados Unidos e dos domínios britânicos Graças ao capital estrangeiro os países da América Latina e Ásia estão hoje equipados com instalações de produção e transporte que tão cedo não possuiria se não tivessem recebido essa ajuda Os salários reais e a produtividade agrícola desses países são hoje maiores do que seriam se não fosse o capital estrangeiro O simples fato de quase todas as nações estarem hoje pedindo veementemente a ajuda internacional é suficiente para evidenciar o irrealismo das fábulas marxistas e nacionalistas Entretanto não basta desejar ardentemente bens de capital importados para ressuscitar o mercado internacional de capitais Investimento e empréstimos no exterior só são possíveis se as nações receptoras estão sincera e incondicionalmente comprometidas com o princípio da propriedade privada e não pretende expropriar mais tarde os investidores estrangeiros foram essas desapropriações que destruíram o mercado internacional de capitais Os empréstimos intergovernamentais não são um substituto para o mercado internacional de capitais Se forem feitos em bases comerciais implicam tanto quanto os empréstimos privados no reconhecimento do direito de propriedade Quando são concedidos como subsídios sem maiores preocupações com o pagamento do principal e dos juros geralmente implicam em restrições à soberania da nação devedora Na verdade tais empréstimos são na sua maior parte o preço pago pela assistência militar na próxima guerra Considerações militares desse tipo já representavam um importante papel durante os anos em que as potências europeias preparavam as grandes guerras de nosso tempo Exemplo marcante nos é proporcionado pelas somas gigantescas que os capitais franceses pressionados pelo governo da terceira república emprestaram para a Rússia Imperial Os tisares usaram o empréstimo para a compra de armamento e não para melhorar o sistema russo de produção 5. A conversibilidade dos bens de capital Os bens de capital são etapas intermediárias na consecução de um determinado objetivo Se durante o período de produção resolver mudar de objetivo nem sempre será possível usar os produtos intermediários já disponíveis para atingir o novo objetivo Alguns dos bens de capital podem se tornar absolutamente inúteis e todas as despesas incorridas para produzi-los podem resultar em perda Outros bens de capital poderão ser utilizados no novo projeto se forem submetidos a uma adaptação Teria sido possível evitar essas despesas adicionais se o novo objetivo já tivesse sido acolhido desde o início Um terceiro grupo de bens de capital pode ser empregado no novo processo sem qualquer alteração Mas se no momento em que foram fabricadas já se soubesse que seriam utilizados para o novo objetivo teria sido possível fabricar por um custo menor outros bens que poderiam prestar o mesmo serviço Finalmente existem também os bens de capital que podem ser empregados tanto no novo quanto no processo inicial Não seria necessário mencionar esses fatos óbvios se não fosse essencial refutar erros muito difundidos Não existe um capital abstrato ou ideal que não esteja materializado em bens concretos Se não deixarmos de considerar o papel representado pela parcela em dinheiro na composição do capital teremos de admitir que o capital esteja sempre materializado em bens de capital específicos e é afetado por tudo que ocorre em relação a eles O valor de certo capital depende do valor dos bens de capital que o integram O equivalente em moeda de certo capital é a soma dos equivalentes em moeda do conjunto de bens de capital a que nos estamos referindo ao falarmos de capital de forma abstrata Não há o que possa ser denominado de capital livre O capital está sempre representado por bens de capital Esses bens de capital são mais bem utilizados em certos propósitos menos utilizáveis em outros e absolutamente inúteis numa terceira classe de propósitos Cada unidade de capital é, portanto de alguma maneira capital fixo isto é capital empregado num processo de produção definido A distinção que o homem de negócios faz entre capital fixo e capital de giro corresponde a uma questão de grau e não de espécie Tudo quanto seja válido em relação ao capital fixo também é válido embora em menor grau em relação ao capital de giro Todos os bens de capitais têm um caráter mais ou menos específico É claro que, no caso de alguns deles é muito pouco provável que uma mudança nas necessidades e nos planos possa torná-los inteiramente inúteis Quanto mais um processo de produção se aproxima do objetivo final mais estreitos são os laços entre os produtos intermediários e a mercadoria desejada O ferro é menos específico do que tubos de ferro e tubos de ferro menos do que os componentes de uma máquina A conversão de um processo de produção torna-se geralmente tão mais difícil quanto mais evoluído seja tal processo e quanto mais próximo esteja de seu ponto terminal à produção de bens de consumo Ao contemplarmos o processo de acumulação de capital desde o seu verdadeiro início podemos facilmente perceber que não existe nada que possa ser chamado de capital livre Na realidade o que existe é capital materializado em bens de um caráter mais específico ou menos específico Quando o desejo de ou a opinião sobre como satisfazer certas necessidades sofre uma mudança o valor dos bens de capital também se altera Os bens de capital adicionais só podem vir a existir se o consumo for menor do que a produção corrente No próprio momento em que o capital adicional passa a existir ele já está materializado em bens de capitais reais Esses bens tinham de ser produzidos antes que pudesse como um excedente da produção sobre o consumo tornar-se bens de capital O papel que a interposição de moeda representa na sequência desses eventos será analisado mais tarde Por ora basta destacar que mesmo os capitais cujo capital consiste em moeda ou créditos monetários não possuem capital livre Seus fundos estão representados por moeda são afetados por mudanças no poder aquisitivo da moeda e na medida em que estejam investidos em títulos que dão direito a uma determinada soma em dinheiro são afetados pela solvência do devedor É de todo conveniente que a enganadora distinção entre capital fixo e capital de giro ou livre seja substituída pela noção de conversibilidade de bens de capital A conversibilidade de bens de capital consiste na possibilidade de ajustar sua utilização a uma mudança nos dados de produção A conversibilidade pode ser maior ou menor não é jamais perfeita Isto é não ocorre forçosamente No caso de fatores absolutamente específicos não há conversibilidade possível Uma vez que a conversão de bens de capital de uma utilização originalmente planejada para outros tipos de utilização torna-se necessária graças ao surgimento de mudanças não previstas nos dados Não se pode falar de conversibilidade em geral sem se fazer referência a mudanças nos dados que já ocorreram ou que possam vir a ocorrer Uma mudança radical nos dados poderiam fazer com que bens de capital que eram considerados de fácil conversão passem a ser inconversíveis ou dificilmente conversíveis É óbvio que, na prática, o problema da conversibilidade é mais importante no caso de bens cuja utilidade consiste em prestar serviços durante um período de tempo do que no caso de bens de capital cuja utilidade se esgota com uma única utilização no processo de produção A capacidade ociosa de fábricas e de mecanismo de transporte e o sucateamento de equipamentos projetados para serem mais usados do que o são na realidade são muito mais importantes do que o desperdício com tecidos ou roupas que saíram de moda e com bens fisicamente perecíveis O problema da conversibilidade é um problema característico do capital e dos bens de capital apenas na medida em que a contabilidade de capital torna-o especialmente visível em relação aos bens de capital Na sua essência é um fenômeno que também está presente no caso de bens de consumo que um indivíduo adquiriu para seu próprio uso Se mudarem as circunstâncias que determinam a sua aquisição o problema da conversibilidade também se faz presente nesse caso Os capitalistas e os empresários na sua qualidade de proprietários de capital nunca são inteiramente livres nunca estão em posição de escolher qualquer emprego para o seu capital estão sempre comprometidos de uma maneira ou de outra Seus recursos nunca estão fora do processo social de produção mas investidos em negócios definidos Possuem-se dinheiro em caixa poderão ter feito um bom ou mau investimento dependendo das condições do mercado mas será sempre um investimento ou bem deixaram passar o bom momento para comprar dos fatores de produção que precisarão comprar mais cedo ou mais tarde ou ainda esse bom momento não chegou No primeiro caso manter o dinheiro em caixa não foi uma boa decisão No segundo caso a escolha foi acertada Os capitalistas e os empresários ao gastarem dinheiro na compra de fatores de produção valoram os bens tendo exclusivamente em vista a antecipação que fazem do futuro estado de mercado pagam preços ajustados a condições futuras tais como elas avaliam hoje Os erros cometidos no passado na produção dos bens de capital disponíveis hoje não recaem sobre o comprador e incidem inteiramente sobre o vendedor Nesse sentido o empresário que emprega seu dinheiro para comprar bens de capital para a produção futura não leva em consideração o passado Sua atividade empresarial não é afetada por aquelas mudanças na valoração e nos preços dos fatores de produção que ele adquire e que ocorreram no passado Apenas nesse sentido pode-se dizer que o proprietário de dinheiro em caixa possui valores líquidos e que é livre Quanto mais aumenta a acumulação de bens de capital maior se torna o problema da conversibilidade Os métodos primitivos dos agricultores e artesãos de eras passadas podiam ser ajustadas mais facilmente a novas tarefas do que os métodos capitalistas modernos Mas é precisamente o moderno capitalismo que se confronta com rápidas mudanças de condições As mudanças no conhecimento tecnológico e na demanda dos consumidores que atualmente ocorrem todos os dias tornam obsoletos muitos dos planos que dirigem o curso da produção e suscitam a questão de saber se devemos ou não continuar no mesmo caminho O espírito de inovação arrebatadora pode conquistar os homens pode triunfar sobre as inibições da inércia e da indolência pode incitar os preguiçosos escravos da rotina a romperem com seus valores tradicionais e pode peremptoriamente exortar as pessoas a seguirem novos caminhos e a buscarem novas metas Os doutrinários podem tentar esquecer que somos em todos os nossos esforços e tentativas os herdeiros de nossos antepassados e que nossa civilização o produto de uma longa evolução não pode ser transformada de um só golpe mas a propensão para inovação por mais forte que possa ser é mantida dentro de certos limites que forçam os homens a não se desviarem muito precipitadamente do caminho adotado pelos seus ancestrais Tal riqueza material é um resíduo de atividades passadas e está materializada em bens de capital concretos de conversibilidade limitada Os bens de capital acumulados dirigem as ações dos vivos por caminhos que eles não teriam escolhido se sua possibilidade de escolha não tivesse sido restringida por ações consumadas no passado A escolha dos fins e dos meios para realizá-los é influenciada pelo passado Os bens de capital são um elemento conservador Forçam-nos a ajustar nossas ações às condições que foram engendradas pela nossa própria conduta anterior Bem como pelos pensamentos escolhas e ações das gerações passadas Podemos imaginar como seriam as coisas se, dotados do conhecimento sobre recursos naturais geografia tecnologia e higiene de que hoje dispomos tivéssemos podidos consequentemente organizar todos os processos de produção e fabricar todos os bens de capital Teríamos colocado os centros de produção em outros lugares Teríamos povoado a superfície da terra de outra maneira Algumas áreas que hoje são densamente habitadas e com muitas fábricas e fazendas seriam menos ocupadas Teríamos juntado mais pessoas mais lojas e mais fazendas em outras áreas Todos os estabelecimentos seriam equipados com as máquinas e ferramentas mais eficientes Cada uma delas teria o tamanho ideal para a utilização mais econômica possível de sua capacidade de produção No mundo de nossa planificação perfeita não haveria atraso tecnológico nem capacidade de produção ociosa nem transporte desnecessário de homens ou de bens A produtividade do esforço humano seria muito maior do que a prevalecente na nossa imperfeita situação atual As publicações dos socialistas estão cheias dessas fantasias utópicas quer se apresentem como marxistas ou socialistas não marxistas como tecnocratas ou simplesmente como planejadores estão todos ansiosos para nos mostrar como as coisas na realidade estão mal organizadas e como os homens poderiam ser mais felizes se eles fossem atribuídos poderes ditatoriais exclusivamente por causa dizem eles das deficiências do modo de produção capitalista a humanidade se vê impedida de usufruir de todas as comodidades que poderiam ser obtidas com o atual estágio do conhecimento tecnológico O erro fundamental desse racionalismo romântico consiste no desconhecimento do grau de inconversibilidade dos bens de capital disponíveis assim como de sua escassez Os produtos intermediários hoje disponíveis foram fabricados no passado pelos nossos ancestrais e por nós mesmos em conformidade com as ideias fins e processos tecnológicos então prevalecentes Se desejarmos atingir outros fins e adotar outros processos tecnológicos estaremos diante da seguinte alternativa Ou abandonamos uma grande parte dos bens de capital disponíveis e começamos a produzir novos equipamentos modernos ou teremos de ajustar os nossos processos de produção na medida do possível ao caráter específico dos bens de capital disponíveis A escolha é feita como sempre ocorre na economia de mercado pelos consumidores que se manifestam comprando ou deixando de comprar qualquer produto ao escolherem entre imóveis velhos e imóveis novos dotados de todo conforto moderno entre estradas de ferro e automóvel entre luz elétrica e lampião a gás entre tecidos de algodão e de raio entre meias de seda ou de nylon os consumidores estarão implicitamente escolhendo entre continuar a empregar os bens de capital previamente acumulado ou deixá-los virar sucata Quando um velho imóvel que ainda pode ser habitado durante anos não é prematuramente demolido e substituído por outro moderno porque os locatários não estão dispostos a pagar por aluguéis mais altos preferindo satisfazer outras necessidades em vez de viver num lar mais confortável temos uma evidência de como o consumo presente é influenciado pelas condições do passado O fato de que nem todo avanço tecnológico seja instantaneamente usado em todas as suas possíveis aplicações não é mais surpreendente do que o fato de que nem todas as pessoas se desfazem de seu carro velho ou de suas roupas usadas só porque saiu um modelo novo de carro ou porque mudou a moda Em todas essas situações as pessoas estão motivadas pela escassez de bens disponíveis Suponhamos que uma nova máquina mais eficiente que as usadas anteriormente tenha sido inventada e construída Se as fábricas equipadas com máquinas antigas menos eficientes irão ou não abandoná-las apesar de ainda terem utilidade e substituí-las pelo modelo novo depende do grau de superioridade da nova máquina Somente quando esta superioridade é suficientemente grande para compensar o investimento adicional necessário justifica-se economicamente deixar de usar o equipamento antigo Se P é o preço da nova máquina e Q o preço que pode ser obtido vendendo-se a máquina velha como sucata A é o custo de fabricação com a máquina velha de uma unidade do produto B o custo de fabricação com a máquina nova sem levar em consideração os gastos necessários à sua aquisição Suponhamos ainda que a superioridade da nova máquina consiste apenas numa melhor utilização da matéria-prima e do trabalho e não na capacidade de fabricar uma maior quantidade de produtos e que sendo assim a produção anual Z permanece inalterada Nesse caso a substituição da máquina velha pela nova é vantajosa Se o ganho Z A menos B é suficientemente grande para compensar o gasto P menos Q Podemos desprezar as diferenças de depreciação pressupondo que as perspectivas cotas anuais são de mesmo valor As mesmas considerações também são válidas no caso de transferência de uma fábrica existente em um determinado local onde as condições de fabricação são menos favoráveis para um local que ofereça condições mais favoráveis O atraso tecnológico e a inferioridade econômica são duas coisas diferentes e não devem ser confundidas Pode ocorrer que um centro produtor considerado ultrapassado do ponto de vista tecnológico tenha condições de competir com sucesso com outros centros melhor equipados ou melhor localizados O grau de superioridade que o equipamento tecnicamente mais eficiente ou a localização mais adequada proporcionam será comparado com o gasto adicional necessário para trocar a máquina velha pela nova Essa comparação é decisiva Dependerá da conversibilidade dos bens de capital em questão A distinção entre perfeição tecnológica e conveniência econômica não é como nos querem fazer crer os românticos engenheiros sociais uma característica do capitalismo Na realidade apenas o cálculo econômico tal como só é possível numa economia de mercado permite efetuar as operações matemáticas necessárias à percepção dos fatos mais relevantes Uma administração socialista não teria condições de formar uma ideia precisa do estado de coisas por meio de métodos aritméticos Não teria portanto como saber se o que planeja e coloca em operação é a maneira mais adequada de empregar os meios disponíveis para satisfazer o que considera ser a mais urgente das necessidades ainda não satisfeitas Mas se pudesse calcular procederia da mesma maneira que qualquer homem de negócios não desperdiçaria fatores de produção escassos para satisfazer necessidades consideradas menos urgentes se isso impedisse a satisfação de necessidades mais urgentes Não se apressaria em sucatear instalações ainda úteis se o investimento necessário impedisse a expansão da produção de bens considerados como mais urgentemente necessários Se levarmos o problema da conversibilidade na devida conta poderemos evitar erros muito comuns Veja-se por exemplo o argumento usado em favor da proteção da indústria nascente Seus defensores alegam que seria necessário uma proteção temporária para que fosse possível desenvolver indústrias de transformação nos locais em que as condições naturais para sua implantação são mais favoráveis ou pelo menos não são menos favoráveis do que nas áreas onde os competidores já estabelecidos acham-se instalados Segundo o argumento em questão as indústrias mais antigas estariam sendo beneficiadas por se terem estabelecido antes estariam sendo favorecidas por fatores históricos acidentais e manifestamente irracionais Essa vantagem impediria o estabelecimento de concorrentes em áreas cuja condições possibilitariam uma produção mais barata ou pelo menos não mais cara do que nos estabelecimentos mais antigos Podem dizer que a proteção da indústria nascente é onerosa durante algum tempo mas os sacrifícios feitos seriam amplamente recompensados pelos ganhos a serem auferidos mais tarde A verdade é que a implantação de uma indústria nova só é economicamente vantajosa se a superioridade da nova localização é tão grande que supera as desvantagens resultantes do fato de abandonar os bens de capital inconversíveis e intransferíveis que foram investidos nos estabelecimentos já existentes Se for esse o caso as novas indústrias poderão competir com sucesso com as antigas sem qualquer proteção do governo Se não for esse o caso a proteção que lhes é assegurada é um desperdício mesmo que seja apenas temporário e que a nova indústria possa viver mais tarde pelos seus próprios meios A tarifa doaneira equivale virtualmente a um subsídio que os consumidores são obrigados a pagar como compensação pelo emprego de fatores escassos de produção em substituição aos bens de capital ainda utilizável que serão sucateados e pelo fato desses fatores escassos terem sido desviados de outros empregos nos quais prestariam serviços mais valorizados pelos consumidores Os consumidores são privados da oportunidade de satisfazer certas necessidades porque os bens de capital necessários estão sendo usados na produção de bens que já estariam disponíveis se não existissem as tarifas Há uma tendência universal de as indústrias se deslocarem para os locais onde a potencialidade para a produção seja mais propícia Na economia de mercado essa tendência é atenuada na medida em que se leva em consideração a inconversibilidade dos escassos bens de capital Esse elemento histórico não dá às indústrias antigas uma superioridade permanente apenas impede o desperdício decorrente de investimentos que, por um lado, tornam ociosa uma capacidade de produção ainda utilizável e, por outro, estringem a disponibilidade de bens de capital que poderiam possibilitar a satisfação de necessidades ainda não satisfeitas Na ausência de tarifas protetoras a migração de indústrias é adiada até que os bens de capital investidos nas instalações existentes se tenham desgastado ou se tornado obsoletos em virtude de um desenvolvimento tecnológico tal que torne indispensável a sua substituição por equipamentos novos A história industrial dos Estados Unidos nos fornece inúmeros exemplos do deslocamento dentro do país de centros de produção industrial sem que tenha sido necessária qualquer proteção por parte do governo O argumento da indústria nascente é tão espúrio quanto todos os outros argumentos usados em favor do protecionismo Outra falácia muito popular refere-se ao fato de existirem patentes que não são utilizadas mas cuja utilização seria benéfica Uma patente é um monopólio legal garantido por certo número de anos ao investidor de um novo dispositivo No momento não estamos interessados na questão de ser ou não uma boa política conceder privilégios aos investidores Estamos lidando apenas com a afirmativa de que as grandes empresas fazem um mau uso do sistema de patentes privando o público de benefícios que o progresso tecnológico poderia proporcionar-lhe Ao conceder uma patente a um inventor as autoridades não investigam o significado econômico da invenção Estão preocupadas apenas com a prioridade da ideia e limitam o seu exame a aspectos técnicos Examinam com o mesmo zelo imparcial uma invenção que pode revolucionar a indústria e uma engenhoca tola cuja inutilidade é óbvia Assim sendo a proteção da patente é concedida a um grande número de invenções sem nenhum valor Seus autores são inclinados a superestimar a importância de sua invenção para o progresso do conhecimento tecnológico e alimentam esperanças exageradas em relação aos ganhos materiais que dela poderiam decorrer Desapontados queixam-se do absurdo de um sistema econômico que privaria as pessoas dos benefícios do progresso tecnológico As condições nas quais é economicamente viável substituir equipamento velho ainda útil por equipamento novo já foram analisadas anteriormente Se essas condições não estão presentes não vale a pena seja para uma empresa privada numa economia de mercado ou para o administrador socialista de um sistema totalitário adotar imediatamente o novo processo tecnológico As novas máquinas a serem produzidas a expansão da indústria já existente e a substituição de equipamento velho e desgastado serão feitas com base nas novas ideias Mas o equipamento ainda utilizável não será sucateado O novo processo será adotado paulatinamente As indústrias equipadas com sistemas antigos durante certo tempo ainda serão competitivas com as indústrias modernamente equipadas Quem duvidar do acerto dessas afirmativas devia se perguntar se joga fora os seus rádios e aspiradores de pó cada vez que novos e melhores modelos são oferecidos à venda Não faz a menor diferença se a nova invenção está ou não protegida por uma patente Uma firma que adquiriu uma licença já pagou para usar a nova licença Se ainda assim não usa o novo método é porque sua adoção não é lucrativa De nada adianta que o monopólio garantido pelo governo e representado pela patente impeça aos competidores de aplicá-la O que conta é o grau de superioridade assegurada pela nova invenção em relação aos velhos métodos Superioridade significa uma redução no custo de produção por unidade ou tal aumento na qualidade do produto que os compradores se disponham a pagar preços comparativelmente mais elevados A ausência desse grau de superioridade capaz de tornar lucrativa a transformação constitui prova evidente de que os consumidores estão mais interessados em adquirir outros bens do que em desfrutar dos benefícios da nova invenção Aos consumidores cabe a última palavra Esses fatos passam despercebidos a alguns observadores superficiais por estarem obnubilados pelas práticas adotadas por muitas das grandes empresas de adquirir os direitos de uma patente no seu campo de atividade sem aparentemente se preocuparem com a sua utilidade Essa prática decorre de várias considerações Primeiro ainda não é possível determinar a importância econômica da inovação Segundo A inovação é obviamente inútil mas a firma acha que pode desenvolvê-la de modo a torná-la útil Terceiro A aplicação imediata não é lucrativa mas a firma pretende usá-la mais tarde quando tiver de substituir o seu equipamento desgastado Quatro A firma quer encorajar o inventor a continuar suas pesquisas apesar do fato de até então seus esforços não terem resultado numa inovação de aplicação prática Quinto A firma quer apaziguar inventores litigiosos a fim de poupar as perdas de tempo e o dinheiro e o desgaste nervoso que ações de indenização por pequenas infrações pode provocar Seis A firma recorre ao suborno disfarçado ou cede a chantagem velada ao pagar por patentes inúteis de funcionários engenheiros ou outras pessoas influentes de firmas ou instituições que são clientes ou podem vir a selo Se um invento é tão superior ao processo antigo a ponto de tornar imperiosa a imediata substituição do equipamento velho pelas novas máquinas a transformação será efetuada quer a patente esteja nas mãos dos proprietários do equipamento antigo quer esteja nas mãos de uma firma independente As afirmativas em sentido contrário implicam na suposição de que não só o inventor e seus advogados mas também as pessoas que já atuam no setor industrial em questão ou que estão dispostas a entrar se lhes surgir uma boa oportunidade não são capazes de perceber a importância desse invento O inventor vende os seus direitos à firma já instalada e que usa o equipamento antigo por uma bagatela porque ninguém mais se interessa em adquiri-los E essa velha firma é tão obtusa que não consegue perceber as vantagens que poderia obter da utilização do invento Ora é claro que um melhoramento tecnológico não pode ser adotado se as pessoas não percebem a sua utilidade Num regime socialista a incompetência ou a teimosia de um chefe de departamento seria o bastante para impedir a adoção de um método de produção mais econômico O mesmo ocorre em relação às invenções nos setores dominados pelo Estado Os exemplos mais conspiciosos são proporcionados pelo fato de eminentes estrategistas militares não terem sido capazes de perceber a importância de novas descobertas O grande Napoleão não percebeu a ajuda que os barcos a vapor certamente dariam aos seus planos para invadir a Inglaterra Tanto Foch como o Estado Maior Alemão subestimaram no limiar da Primeira Guerra Mundial a importância da aviação e mais tarde o eminente pioneiro da Força Aérea General Billy Mitchell passou por experiências bastante desagradáveis As coisas ocorrem de uma maneira inteiramente diferente no âmbito de uma economia de mercado que não tenha seu funcionamento entravado pela mentalidade estreita da burocracia No mercado prevalece mais uma tendência a superestimar do que a subestimar as potencialidades de uma invenção A história do capitalismo moderno mostra inúmeros exemplos de tentativas fracassadas de adotar inovações que se mostraram inúteis Muitos empresários pagaram caro por seu infundado otimismo Seria mais realista culpar o capitalismo por sua propensão a superavaliar inovações supérfluas do que por sua alegada não utilização de inovações úteis É um fato inegável o de que grandes quantias têm sido desperdiçadas na compra de patentes sem qualquer utilidade e em malogras tentativas de dar-lhes a aplicação prática É um absurdo falar de uma suposta predisposição das grandes empresas modernas em relação ao progresso tecnológico As grandes companhias gastam somas enormes na pesquisa de novos processos e novos equipamentos Aqueles que deploram o alegado boicote das invenções pelas empresas privadas não devem pensar que fizeram prova de suas assertivas referindo-se ao fato de que muitas patentes ou nunca foram utilizadas ou só foram com muito atraso É indubitável que o maior número delas não tem aplicação na prática Quem alega haver boicote de inovações úteis não é capaz de citar o único exemplo de uma inovação que não esteja sendo usada nos países onde o direito de patente é reconhecido e que esteja sendo usada na União Soviética que não reconhece o direito de patente A limitada conversibilidade dos bens de capital representa um papel importante na geografia humana A atual distribuição de centros industriais e residenciais sobre a superfície terrestre é, numa certa medida, determinada por fatores históricos O fato de determinados locais terem sido escolhidos no passado distante ainda produz consequências Prevalece sem dúvida uma tendência universal de as pessoas se deslocarem para aquelas áreas que oferecem melhores potencialidades para a produção Entretanto, essa tendência é limitada não apenas por fatores institucionais tais como as barreiras migratórias Há também um fator histórico que representa um papel muito importante Existem bens de capital de conversibilidade limitada investidos em áreas que, do ponto de vista do conhecimento atual não são as mais indicadas Sua inamovibilidade contrabalança a tendência de localizar usinas, fazendas e habitações segundo as informações que nos proporcionam hoje a geografia a geologia a fisiologia animal e vegetal a climatologia e outros ramos da ciência Face às vantagens de um deslocamento para locais que oferecem condições mais propícias devem ser colocadas as desvantagens do abandono de bens de capital de conversibilidade e transferibilidade limitadas Assim sendo, o grau de conversibilidade dos bens de capital existente afeta todas as decisões relativas à produção e ao consumo Quanto menor for o grau de conversibilidade maior será o retardamento na aplicação do avanço tecnológico Apesar disso seria absurdo qualificar esse retardamento de irracional ou retrógrado Considerar ao planejar a ação todas as vantagens e desvantagens esperadas e ponderá-las umas contra as outras é uma manifestação de irracionalidade Não é o empresário que sobriamente efetua seus cálculos mas o romântico tecnocrata que deve ser acusado de não querer ver a realidade O que modera a rapidez do avanço tecnológico não é a imperfeita conversibilidade dos bens de capital mas sua escassez Não somos suficientemente ricos para renunciar aos serviços que os bens de capitais ainda utilizáveis podem proporcionar-nos Uma disponibilidade de bens de capital não é um obstáculo ao progresso ao contrário é a condição indispensável de toda melhoria de todo o progresso A herança que o passado nos deixou materializada nos bens de capital hoje disponível constitui a nossa riqueza e o meio capaz de que dispomos para aumentar o bem-estar É verdade que seria ainda melhor se os nossos ancestrais e nós mesmos nas nossas ações anteriores tivéssemos conseguido antecipar melhor as condições em que vivemos hoje A percepção desse fato nos permite compreender muito dos fenômenos de nosso tempo mas não nos permite lançar qualquer culpa sobre o passado nem revela qualquer defeito inerente à economia de mercado 7. Acumulação manutenção e consumo de capital Os bens de capital são produtos intermediários que no curso ulterior das atividades de produção são transformados em bens de consumo Todos os bens de capital inclusive os que não são considerados perecíveis são consumidos seja pelo desgaste de sua utilidade ao ser empregado no processo de produção seja antes disso ao perder sua utilidade em consequência de uma mudança nas condições do mercado Não é possível manter intacta certa quantidade de bens de capital Eles são transitórios A noção de estabilidade da riqueza é consequência de um planejamento com esse objetivo Refere-se ao conceito de capital tal como a contabilidade o considera e não aos bens de capital em si A ideia de capital não tem nenhuma contrapartida no universo físico das coisas tangíveis Só existe na mente das pessoas que fazem os planos É um elemento do cálculo econômico A contabilidade de capital serve apenas a um propósito Destina-se a nos informar como nosso dispositivo de produção e consumo age sobre o nosso poder de satisfazer futuras necessidades A questão a que responde é a de saber se certa conduta aumenta ou diminui a produtividade de nossos esforços futuros O desejo de preservar a plena potencialidade dos bens de capital disponíveis ou de aumentá-la pode também orientar a atividade dos homens que não disponham da ferramenta mental do cálculo econômico Os primitivos caçadores e pescadores certamente tinham plena consciência da diferença entre manter em bom estado de uso as suas ferramentas e aparelhos ou gastá-los sem se preocupar com a sua adequada reposição Um camponês antiguado preso à rotina tradicional e sem conhecimento de contabilidade sabe muito bem a importância de abater uma parte do seu rebanho sem diminuí-lo Nas condições elementares de uma economia estacionária ou de pequeno crescimento é possível operar com sucesso mesmo sem conhecer a contabilidade de capital Nesse caso a manutenção de uma geralmente inalterada quantidade de bens de capital pode ser conseguida seja pela produção de unidades destinadas a repor as que foram gastas ou seja pela acumulação de um fundo de bens de consumo que permita mais tarde dedicar tempo e trabalho à reposição dos bens de capital gastos sem que se torne necessário restringir temporariamente o consumo mas uma economia industrial em permanente evolução não pode dispensar o cálculo econômico e os seus conceitos fundamentais de capital e renda o realismo conceitual perturbou a compreensão do conceito de capital criou uma verdadeira mitodologia do capital atribuiu-se ao capital uma existência própria e independente dos bens de capital que o constituem capital disse-se é auto-reprodutor e portanto assegura sua própria reposição o capital dizem os marxistas gera lucro tudo isso é um disparate capital é um conceito praxeológico é um produto da razão e só existe na mente humana é uma maneira de encarar os problemas da ação um método para avaliar se a ação conseguiu atingir o objetivo determinado influi no curso da ação humana e apenas nesse sentido é um fator real está inescapavelmente ligado ao capitalismo a economia de mercado o conceito de capital exerce sua influência na medida em que os homens ao agirem seguiam pela contabilidade de capital se o empresário empregar fatores de produção de tal sorte que o equivalente monetário dos produtos pelo menos iguale o equivalente monetário dos fatores despendidos estará em condições de repor os bens de capital gastos por novos bens de capital cujo equivalente monetário seja igual ao equivalente monetário daqueles bens de capital despendidos mas o uso que faz da receita bruta empregando-se para reposição de capital para consumo ou para ampliação do capital existente é sempre o produto de uma ação propositada por parte dos empresários e dos capitalistas não é um processo automático é necessariamente o resultado de decisões deliberadas e essas decisões podem ser frustrantes se os cálculos que se embasaram estiverem viciados por negligência erro ou má avaliação das condições futuras só pode haver acumulação de capital adicional pela poupança isto é um excedente de produção sobre o consumo poupar pode consistir numa restrição do consumo mas a poupança também pode ser realizada sem a necessidade de reduzir o consumo ou aumentar o aporte de bens de capital ou seja através de um aumento da produção líquida tal aumento pode ocorrer de diferentes maneiras primeiro por se terem tornado mais propícias às condições naturais as colheitas são mais abundantes as pessoas tiveram acesso ao solo mais fértil e descobriram jazidas que dão um maior retorno por unidade aportada os cataclismos e as catástrofes que repetidamente frustam os esforços humanos tornaram-se menos frequentes reduziram-se as epidemias e as episódias segundo por se ter conseguido aumentar a produtividade dos processos de produção já existentes sem investir novos bens de capital e sem aumentar o período de produção por se terem tornado menos frequentes as perturbações institucionais diminuíram as perdas causadas por guerras revoluções greves sabotagem e outros conflitos se os excedentes assim conseguidos forem empregados como investimento adicional eles aumentarão os rendimentos líquidos futuros será então possível expandir o consumo sem prejuízo para a quantidade de bens de capital disponível e para a produtividade do trabalho o capital é sempre acumulado por indivíduos ou grupos de indivíduos que agem em conserto e nunca pela economia nacional ou pela sociedade podem ocorrer que enquanto alguns agentes estejam acumulando capital adicional outros estejam ao mesmo tempo consumindo capital previamente acumulado se esses dois processos são equivalentes o total de capital disponível no mercado permanece inalterado e é como se não tivesse havido mudança na quantidade total de bens de capital disponíveis aqueles que acumularam capital fizeram com que não fosse necessário diminuir o período de produção de alguns processos mas não chegaram a tornar possível o fato de que fossem adotados processos que exigissem um maior período de produção vistas as coisas desse ângulo podemos dizer que ocorreu uma transferência de capital mas devemos precaver-nos de confundir essa noção de transferência de capital com a transmissão da propriedade de um indivíduo ou grupo de indivíduos para outros a compra e venda de bens de capital bem como os empréstimos concedidos às empresas não são em si mesmos transferências de capital são transações cujo efeito é transferir a propriedade de determinados bens de capital para as mãos dos empresários que se dispõem a empregá-los para realizar projetos específicos são passos de menor importância no curso de uma longa sequência de ações o efeito conjunto de todas essas ações determina o sucesso ou fracasso do projeto como um todo mas nem os lucros nem os prejuízos produzem uma acumulação de capital ou um consumo de capital o que faz variar a quantidade de capital disponível é a maneira pela qual aqueles que tiveram o lucro ou sofreram o prejuízo ajustarão o seu consumo a transferência de capital pode ser efetuada sem ou com a transmissão de propriedade dos bens de capital o primeiro caso ocorre quando um homem consome capital enquanto outro homem independentemente acumula a mesma quantidade de capital o segundo caso ocorre quando o vendedor dos bens de capital consome a importância recebida enquanto o comprador lhe paga utilizando-se do excedente não consumido ou seja poupando uma parte de sua receita líquida o consumo de capital e a extinção física de bens de capital são duas coisas diferentes todos os bens de capital mais cedo ou mais tarde passam a fazer parte do produto final e deixam de existir devido ao uso consumo ou desgaste o que pode ser preservado por meio de um adequado ajuste do consumo é apenas o valor de um fundo de capital e nunca os concretos bens de capital pode ocorrer que acidentes climatológicos ou destruição feita pelo homem resultem numa tal extinção de bens de capital que nenhuma restrição do consumo possa em curto prazo repor os fundos de capital no nível anterior mas o que provoca uma exaustão do capital é sempre o fato de que a parcela das receitas líquidas destinada à manutenção do capital não é suficientemente grande 6 a mobilidade do investidor a conversibilidade limitada dos bens de capital não implica na imobilidade de sua propriedade o investidor tem a liberdade de alterar o seu investimento se for capaz de prever o futuro estado do mercado melhor do que as outras pessoas poderá escolher apenas os investimentos que se valorizarão e evitar aqueles que perderão valor o lucro e a perda empresarial decorrem da aplicação de fatores de produção a projetos específicos as especulações das bolsas de valores e transações análogas fora do mercado de títulos determinam sobre quem incidirão esses lucros e perdas há uma tendência em se fazer uma nítida distinção entre operações puramente especulativas e investimento verdadeiramente produtivo a distinção é apenas de grau não há o que se possa denominar de investimento não especulativo numa economia em permanente mudança a ação sempre implica em especulação os investimentos podem ser bons ou maus mas são sempre especulativos uma mudança radical nas condições pode fazer com que o investimento considerado como perfeitamente seguro se transforme num investimento desastroso a especulação na bolsa de valores não pode desfazer o que já foi feito no passado em relação a conversibilidade limitada dos bens de capital existentes o que pode fazer é impedir investimento adicional nos setores e empresas que segundo a opinião dos especuladores seriam um mau investimento ela indica como pode ser respeitada a tendência prevalecente na economia de mercado de expandir as iniciativas lucrativas e restringir o não lucrativo nesse sentido a bolsa de valores torna-se simplesmente o mercado o ponto focal da economia de mercado o mecanismo por excelência para fazer com que a demanda dos consumidores comande soberaneamente a atividade econômica a mobilidade do investidor se manifesta no fenômeno equivocadamente denominado de fuga de capital os investidores individuais podem sair das aplicações que consideram inseguras desde que estejam dispostos a arcar com as perdas já descontadas pelo mercado podem assim prevenir-se contra perdas ainda maiores transferindo-as para pessoas que são menos realistas na sua avaliação dos futuros preços dos bens em questão a fuga de capital não retira os bens de capital inconversíveis das linhas de produção onde estão investidos consiste apenas numa mudança de proprietário não faz nenhuma diferença se o capitalista foge para outro investimento doméstico ou para um investimento no exterior um dos principais objetivos do controle de câmbio é evitar a fuga do capital para outros países entretanto o controle de câmbio só consegue evitar que os proprietários de investimentos domésticos possam limitar suas perdas trocando a tempo o investimento que consideram inseguro por um investimento no exterior considerado seguro se todos ou alguns investimentos domésticos são ameaçados de expropriação total ou parcial o mercado desconta as consequências desfavoráveis dessa política por uma correspondente mudança nos respectivos preços quando isso ocorre já é tarde para se recorrer a fuga a fim de evitar o dano os únicos investidores a saírem com uma perda pequena são os que foram suficientemente perspicazes para prever o desastre no momento em que a grande maioria ainda não se dava conta de sua proximidade nem de sua gravidade não há nada que os capitalistas e os empresários possam fazer que consiga dar mobilidade e transferibilidade aos bens de capital inconversíveis enquanto isso é geralmente admitido pelo menos em relação ao capital fixo é negado em relação ao capital circulante se um empresário exporta os seus próprios fundos que são habitualmente utilizados para aquisição de matérias primas trabalho e outros elementos necessários terá de repolos com dinheiro emprestado o grão de verdade desse mito da mobilidade do capital circulante reside no fato de ser possível para um investidor evitar perdas que ameaçam o seu capital circulante independentemente da possibilidade de evitar tais perdas em relação ao seu capital fixo mas na essência o processo de fuga de capital é o mesmo em ambos os casos consiste apenas numa troca de investidor o investimento em si não é afetado o capital investido nunca emigra a fuga de capital para um país estrangeiro pressupõe uma disposição dos estrangeiros em trocar seus investimentos por outros no país de onde o capital foge um capitalista inglês não pode fugir de seu investimento na Inglaterra se nenhum estrangeiro quiser comprá-los consequentemente a fuga de capital não pode resultar nunca na tão falada deterioração do balanço de pagamentos tampouco pode fazer subir a taxa de câmbio se muitos capitalistas sejam eles ingleses ou estrangeiros quiserem desfazer-se de títulos ingleses haverá uma queda nos preços desses títulos mas isso não afetará a taxa de câmbio entre a libra e as moedas estrangeiras o mesmo também é válido em relação ao capital investido em moeda o possuidor de francos franceses que antecipa as consequências da política inflacionária do governo francês pode ou fugir para bens reais comprando mercadorias ou então refugiar-se na compra de divisas estrangeiras mas terá de encontrar alguém que esteja disposto a receber francos franceses em troca só poderá fugir se ainda existir alguém que avalie o futuro do franco mais otimistamente do que ele o que aumenta o preço das mercadorias e as taxas de câmbio não é a conduta dos que estão dispostos a se desfazer dos francos mas a conduta dos que se recusam a recebê-los a não ser por uma taxa de câmbio menor os governos alegam que ao recorrer ao controle das operações de câmbio para impedir a fuga de capital estão agindo na defesa dos interesses vitais da nação na realidade com essas medidas prejudicam os interesses materiais de inúmeros cidadãos sem beneficiar ninguém menos ainda esse fantasma da economia nacional se há inflação na França fazendo com que as consequências desastrosas recaiam somente sobre os franceses certamente não beneficia a totalidade da nação nem qualquer cidadão em particular se alguns franceses pudessem descarregar essas perdas em estrangeiros vendendo-lhes notas bancárias franceses ou títulos resgatáveis por essas notas bancárias uma parte das perdas recairia sobre estrangeiros o resultado manifesto desses entraves a operações de câmbio é fazer com que alguns franceses empobreçam sem fazer com que alguns franceses enriqueça do ponto de vista nacionalista não há como justificar esse comportamento a opinião pública sempre encontra algo decondenável em qualquer que seja a transação efetuada na bolsa se os preços sobem os especuladores são acusados de aproveitadores que se apropriaram de direitos que pertencem a outras pessoas se os preços caem os especuladores são denunciados por estarem dilapidando a riqueza nacional os lucros dos especuladores são considerados como roubo ou assalto à custa da pobreza do povo costuma-se traçar uma linha divisória entre a renda desonesta desses intermediários meros jogadores e os lucros do industrial que abastece realmente os consumidores até mesmo especialistas em finanças não chegam a perceber que as transações em bolsa não produzem lucros nem perdas é apenas a consumação de lucros e perdas decorrentes do comércio e da indústria esses lucros e perdas o resultado da aprovação ou desaprovação do público comprador aos investimentos efetuados no passado torna-se visíveis na bolsa pelo contrário é a reação do público ao modo pelo qual os investidores organizaram as atividades produtivas que determinam a estrutura de preços no mercado de valores mobiliários é em última instância a atitude dos consumidores que faz com que algumas ações subam e outras baixem quem não poupa nem investe não lucra nem perde em decorrência das flutuações das cotações da bolsa de valores as transações no mercado de valores mobiliários simplesmente decidem quais os investimentos que lucrarão e quais os que sofrerão perdas 9. Moeda e capital poupança e investimento o capital é cifrado em termos de moeda e na contabilidade é representado por uma determinada soma monetária mas o capital também pode consistir em dinheiro em caixa como os bens de capital são intercambiados e como tais trocas são feitas nas mesmas condições que todas as demais não há como deixar de utilizar a troca indireta e consequentemente a moeda na economia de mercado nenhum participante pode privar-se da vantagem que significa manter um encaixe não só como consumidores mas também como capitalistas e empresários os indivíduos têm necessidades de manter reservas ou saldos monetários aqueles que consideram este fato como algo estranho e contraditório estão desorientados por uma noção falsa de cálculo monetário e de contabilidade de capital tentam atribuir à contabilidade de capital metas que não podem ser atingidas a contabilidade de capital é uma ferramenta mental de cálculo e computação utilizável pelos indivíduos e grupos de indivíduos que atuam na economia de mercado o capital só pode ser expresso em cifras onde for possível efetuar o cálculo econômico o único serviço que a contabilidade de capital pode prestar é o de informar aos indivíduos que atuam na economia de mercado se o equivalente monetário dos fundos destinados à atividade produtiva sofreu alguma mudança e em que medida a contabilidade de capital não tem qualquer outra utilidade se alguém tentasse determinar a magnitude denominada de capital nacional ou de capital social como algo distinto tanto do capital de vários indivíduos como do conceito sem sentido de uma soma do capital de todos os indivíduos se veria às voltas com o problema espúrio qual seria o papel da moeda nesse conceito de capital social descobriria que existe uma enorme diferença entre capital quando considerado do ponto de vista do indivíduo e quando considerado do ponto de vista da sociedade ora isso é absurdo é obviamente um contrassenso deixar de se referir à moeda ao calcular uma grandeza que não pode ser medida a não ser em termos de moeda não tem sentido recorrer ao cálculo monetário para avaliar uma grandeza que não possui qualquer sentido num sistema econômico no qual não pode haver moeda e nem preços em moeda para os fatores de produção o nosso raciocínio ao transpor as fronteiras da sociedade de mercado deve necessariamente renunciar a qualquer referência à moeda e a preços monetários o conceito de capital social só tem sentido como uma colocação de vários bens é impossível comparar duas coleções desse tipo a não ser declarando-se que uma delas é mais capaz de remover o desconforto sentido pela sociedade do que a outra entre parênteses se algum ser mortal poderá algum dia pronunciar um julgamento de tal abrangência é outra questão fecha parênteses nenhuma expressão monetária é aplicável a essas coleções os termos monetários são desprovidos de qualquer sentido para ligar com problemas relativos ao capital num sistema social em que não haja mercado para os fatores de produção nos últimos anos os economistas dedicaram uma atenção especial ao papel desempenhado pelos encaixes em relação à poupança e à acumulação de capital chegaram a muitas conclusões equivocadas quando o indivíduo emprega certa quantidade de moeda não para o consumo mas para a compra de fatores de produção a poupança é diretamente transformada em acumulação de capital se esse indivíduo empregar sua poupança para aumentar seu encaixe por achar que essa é a melhor maneira de usá-la provocará uma tendência de queda nos preços das mercadorias e um aumento no poder aquisitivo da unidade monetária se supusermos que a quantidade de moeda no sistema de mercado não se alterou essa conduta do poupador não afetará diretamente a acumulação de capital e o seu emprego para a expansão da produção o efeito característico da poupança do nosso poupador isto é o excedente de bens produzidos sobre bens consumidos não desaparece em virtude do seu entesouramento os preços dos bens de capital não sobem tanto quanto subiriam se não tivesse havido o entesouramento mas o fato de que mais bens de capital estejam disponíveis não é afetado por haver certo número de pessoas que preferem aumentar os seus encaixes se ninguém empregar os bens cujo não consumo foi provocado pela poupança adicional para aumentar as suas despesas de consumo eles permanecem como um incremento dos bens de capital disponíveis quaisquer que sejam os seus preços os dois processos aumento dos encaixes de algumas pessoas e ampliações da acumulação de capital ocorrem ao mesmo tempo uma queda nos preços das mercadorias tudo mais se mantendo igual causa uma queda no equivalente monetário do capital dos vários indivíduos mas isso não equivale a uma redução na quantidade de bens de capital e não requer um ajustamento das atividades produtivas a um suposto empobrecimento o que mudou foram apenas os valores monetários usados no cálculo econômico suponhamos agora que graças a um aumento na quantidade de moeda escritural ou da moeda fiat ou uma expansão de crédito seja criada a moeda fiduciária necessária a uma expansão dos encaixes individuais nesse caso três processos seguem seu curso independentemente uma tendência de queda dos preços das mercadorias provocada pelo aumento na quantidade de bens de capital disponível e a consequente expansão das atividades produtoras uma tendência de queda de preços provocadas por um aumento na demanda de moeda para encaixe e finalmente uma tendência de alta dos preços provocadas por um aumento na quantidade de moeda entre parênteses lato senso os três processos são até certo ponto sincrônomos cada um deles provoca os seus efeitos específicos que segundo as circunstâncias podem ser agravados ou atenuados pelos efeitos decorrentes dos outros dois mas a coisa mais importante é que os bens de capital resultantes de uma poupança adicional não são destruídos por essas variações monetárias coitâneas variações na demanda e oferta de moeda toda vez que um indivíduo preferir poupar em vez de gastar o processo de poupança se concilia perfeitamente com o processo de acumulação de capital e investimento não importa se o poupador aumenta ou não os seus encaixes o ato de poupar tem sempre como contrapartida uma quantidade de bens produzidos e não consumidos de bens disponíveis para futuras atividades produtivas a poupança de qualquer indivíduo está sempre materializada em bens de capital a ideia de que a moeda entesourada é uma parte estéreo da riqueza total e que seu aumento causa uma diminuição da parte da riqueza consagrada à produção só é correta na medida em que o aumento do poder aquisitivo da unidade monetária dá lugar a que novos fatores de produção sejam empregados na produção de ouro e na transferência do ouro de sua utilização industrial para sua utilização como moeda mas esse efeito é provocado pelo empenho por maiores encaixes e não pela poupança a poupança na economia de mercado só é possível através da abstenção do consumo de uma parte da renda o fato de um poupador utilizar sua poupança para entesouramento afeta a determinação do poder aquisitivo da moeda e pode assim reduzir o valor nominal do capital isto é o seu equivalente em moeda jamais poderá tornar estéreo qualquer parte do capital acumulado capítulo 19 a taxa de juros 1 o fenômeno do juro já foi mostrado que a preferência temporal é uma categoria inerente a toda ação humana a preferência temporal se manifesta no fenômeno do juro original isto é no menor valor de bens futuros em relação a bens presentes juro não é apenas juros sobre capital juro não é apenas o ganho decorrente da utilização de capital a correspondência a que aludiam os economistas clássicos entre os três fatores de produção trabalho capital e terra e as três classes de renda salários juros e aluguel não resiste a uma análise o aluguel não é a renda específica da terra é um fenômeno catalático geral representa na renda do trabalho e dos bens de capital o mesmo papel que na renda da terra além disso não há nenhuma fonte homogênea de renda que possa ser chamada de lucro no sentido com que os economistas clássicos empregaram este termo o lucro entre parênteses no sentido do lucro empresarial e juros não são mais características do capital do que o são da terra os preços dos bens de consumo são pela interação das forças que operam no mercado rateados entre os vários fatores complementares que intervêm na sua produção como os bens de consumo são bens presentes enquanto os fatores de produção são meios para a produção de bens futuros e como bens presentes tem um valor maior do que bens futuros de mesmo tipo e quantidade a soma total rateada entre os diversos fatores de produção mesmo no caso da construção imaginária da economia uniformemente circular é menor do que o valor presente aos correspondentes bens de consumo não tem nenhuma conexão específica com qualquer das três classes de fatores de produção que os economistas clássicos distinguiam o lucro e a perda empresarial tem sua origem nas mudanças das condições de mercado e das consequentes mudanças nos preços que ocorrem durante o período de produção para um observador superficial a renda regular recorrente da caça pesca criação de gado exploração florestal e agrícola não suscita qualquer dúvida ao problema a natureza produz os veados os peixes e os bezerros e os faz crescer graças a ela as vacas dão leite e as galinhas põem ovos as árvores produzem madeira e frutos e as sementes germinam as espigas quem detivesse o direito de se apropriar dessa riqueza recorrente gozaria de uma renda segura como manancial de onde a água brota continuamente o fluxo de renda fluiria sem cessar e proporcionaria ininterruptamente novas riquezas o processo como um todo seria para o nosso observador um fenômeno natural mas para o economista estas coisas não são tão simples e suscitam o problema da determinação do preço da terra do gado e de tudo mais se os bens futuros não fossem comprados e vendidos com desconto em relação aos bens presentes o comprador da terra teria de pagar um preço igual a soma de todas as futuras receitas líquidas e este preço não deixaria margem alguma para uma renda corrente e reiterada as receitas anuais dos proprietários de terra e de gado não apresentam qualquer característica especial que as distinguam do ponto de vista catalático das receitas recorrentes dos fatores de produção existentes que serão usados mais cedo ou mais tarde nos processos de produção o poder de dispor sobre uma extensão de terra significa poder desfrutar de quantos frutos possam dela ser obtidos o poder de dispor de uma mina significa poder desfrutar de todos os minerais que dela puderem ser extraídos da mesma maneira a propriedade de uma máquina ou de um fardo de algodão significa o ato de decidir sobre qual será a sua cooperação na fabricação de todos os bens que com os mesmos podem ser fabricados o erro fundamental implícito na abordagem do problema do juro a partir da produtividade ou do uso foi considerar o fenômeno do juro como decorrente dos serviços prestados pelos fatores de produção entretanto a utilidade dos fatores de produção determina os preços a serem pagos por eles e não o juro esses preços exaurem completamente a diferença entre a produtividade de um processo que recebe a cooperação de um determinado fator e a produtividade de outro processo que não recebe essa cooperação a diferença entre a soma dos preços dos fatores complementares de produção e os preços dos produtos diferença essa que aparece mesmo na ausência de mudanças nos dados de mercado resulta da maior valoração dos bens presentes em relação aos bens futuros à medida que a produção segue o seu curso os fatores de produção são transformados em bens presentes de maior valor esse incremento de valor que é a fonte de ganhos específicos em favor dos proprietários dos fatores de produção é a base do juro originário os proprietários dos fatores materiais de produção entendidos como distintos do puro empresário da construção imaginária de uma integração de funções cataláticas colhem dois frutos catalaticamente diferentes por um lado os preços que se lhes pagam pela cooperação produtiva dos fatores que controlam e por outro o juro essas duas coisas não devem ser confundidas não tem sentido para explicar o que seja juros recorrer aos serviços prestados pelos fatores de produção no curso da produção o juro é um fenômeno homogêneo não existem diferentes fontes de juro juro auferido sobre um financiamento de bens duráveis ou sobre crédito para o consumo é como qualquer outro tipo de juro uma consequência do maior valor atribuído aos bens presentes em comparação com os bens futuros 2. O juro originário juro originário é a relação entre o valor atribuído à satisfação de uma necessidade no futuro imediato e o valor atribuído à sua satisfação em períodos mais distantes no tempo manifesta-se na economia de mercado pelo mesmo valor dos bens futuros em relação aos bens presentes é uma relação entre preços da mesma mercadoria e não um preço em si mesmo prevalece uma tendência de equalização dessa relação para todas as mercadorias na construção imaginária da economia uniformemente circular a taxa de juro originário é a mesma para todas as mercadorias juro originário não é o preço pago pelo serviço do capital a maior produtividade dos métodos indiretos de produção que consomem mais tempo a que se referem von Bauert e alguns economistas mais recentes para explicar o juro não elucida o fenômeno ao contrário é o fenômeno do juro originário que explica porque os métodos de produção que consomem menos tempo são preferidos em relação a métodos que consomem mais tempo apesar de estes terem uma maior produtividade por unidade de insumo além disso é o fenômeno do juro originário que explica porque uma extensão de terra pode ser comprada e vendida a preços finitos se os serviços futuros que uma terra pode prestar fossem valorados da mesma maneira com que os seus serviços presentes são valorados não haveria preço finito que fosse suficientemente alto para fazer o seu proprietário vendê-la a terra não poderia ser comprada ou vendida por montantes definidos de moeda nem trocada por bens que prestam apenas uma quantidade infinita de serviços uma extensão de terra só poderia ser trocada por outra extensão de terra uma edificação uma edificação que possa render uma renda anual de 100 dólares durante 10 anos teria por preço entre parênteses sem computar o terreno onde foi construída mil dólares no início do período 900 dólares no início do segundo ano e assim por diante o juro originário não é um preço determinado no mercado pela interação da demanda e da oferta de capital ou de bens de capital seu nível não depende do volume dessa demanda e oferta ao contrário é a taxa de juro originário que determina tanto a oferta quanto a demanda de capital e de bens de capital determina que parcela dos bens disponíveis deva ser consagrada ao consumo no futuro imediato e que parcela deve ser provisionada para períodos mais remotos do futuro as pessoas não poupam e acumulam capitais porque existe o juro o juro não é nem o impulso que faz poupar nem a recompensa ou a compensação concedida pela abstenção do consumo imediato é a relação entre o valor atribuído aos bens presentes e o valor atribuído aos bens futuros o mercado de empréstimos não determina a taxa de juros ajusta a taxa de juros dos empréstimos a taxa do juro originário manifestada no desconto de bens futuros o juro originário é uma categoria da ação humana intervém em qualquer valoração de coisas exteriores e não pode jamais desaparecer se algum dia se reproduzir a situação do fim do primeiro milênio da era cristã quando algumas pessoas acreditavam que o fim do mundo estava iminente os homens deixariam de fazer provisões para futuras necessidades materiais os fatores de produção para essas pessoas perderiam todo o valor e se tornariam inúteis a taxa de desconto de um bem futuro em relação a um presente não desapareceria ao contrário aumentaria acima de qualquer medida por outro lado o desaparecimento do juro originário significaria que as pessoas não atribuem nenhuma importância ao fato de que uma necessidade seja satisfeita mais cedo ou mais tarde significaria que a ter uma maçã hoje amanhã ou no próximo ano ou daqui a 10 anos preferem ter duas maçãs daqui a mil ou 10 mil anos não é sequer concebível um mundo no qual o juro originário não exista como um elemento inexorável de todo e qualquer tipo de ação haja ou não divisão do trabalho e cooperação social e seja sociedade organizada com base na propriedade privada ou pública dos meios de produção o juro originário está sempre presente numa comunidade socialista o seu papel não será diferente do que é numa economia de mercado bom barack desmascarou de uma vez por todas as falácias que tentam ingenuamente explicar o juro como sendo decorrente da produtividade isto é a ideia de que o juro é a expressão da produtividade física dos fatores de produção apesar disso bom barack também de certa forma baseou sua própria teoria no conceito de produtividade ao se referir a superioridade tecnológica dos processos indiretos de produção que consomem mais tempo barack evita o simplismo ingênuo da explicação com base na produtividade mas de fato retorna embora de maneira mais sutil a abordagem produtivista os economistas mais recentes que negligenciando a ideia de preferência temporal enfatizam apenas a ideia de produtividade contida na teoria de bom barack não podem deixar de concluir que o juro originário terá que desaparecer se o homem algum dia alcançar em um estado de coisas no qual nenhum alongamento do período de produção puder acarretar um aumento de produtividade entretanto esta seria uma conclusão inteiramente errada o juro originário não pode desaparecer enquanto houver escassez e portanto ação enquanto o mundo não se tornar o país da fantasia os homens se defrontarão com a escassez e precisarão agir e economizar serão forçados a escolher entre satisfazer-se em um futuro mais próximo ou mais remoto porque nem no primeiro e nem no segundo caso a satisfação plena poderá ser atingida portanto uma mudança no emprego de fatores de produção retirando tais fatores de seu uso para a satisfação de necessidade no futuro próximo a fim de empregá-los na satisfação de necessidade no futuro mais remoto deverá necessariamente prejudicar o estado de satisfação no futuro próximo e melhorá-lo no futuro remoto se pretendermos que as coisas não se passem dessa maneira ficaremos embaraçados em contradições insolúveis podemos na melhor das hipóteses imaginar uma situação na qual o conhecimento tecnológico tenha atingido tal nível além do qual não haja mais progresso possível para os mortais nenhum novo processo que aumente a produção por unidade de aporte pode ser inventado mas se supusermos que alguns fatores de produção são escassos teremos de admitir que nem todos os processos mais produtivos independentemente do tempo que absorvam estão sendo plenamente utilizados e que se processos de menor produtividade são utilizados é simplesmente porque produzem o seu resultado em um tempo menor do que outros processos de maior produtividade física escassez de fatores de produção significa que temos a possibilidade de fazer planos para melhorar o nosso bem-estar cuja realização não é viável em decorrência da insuficiência dos meios disponíveis A escassez consiste precisamente nessa impossibilidade de realizar todas as melhorias desejáveis As cotações da expressão de Bom Barrake métodos indiretos de produção e a ideia de progresso tecnológico nela implícita confundiram o raciocínio dos que modernamente dão ênfase exagerada à produtividade Entretanto se há escassez deve haver sempre oportunidades tecnológicas de melhorar o bem-estar pelo prolongamento do período de produção de alguns setores da atividade industrial Oportunidades essas que não são aproveitadas independentemente do progresso dos nossos conhecimentos tecnológicos Seus meios são escassos Se persiste com relação praxeológica de meios e fins logicamente terá de existir necessidades não satisfeitas em relação tanto ao futuro mais próximo quanto ao mais remoto Existirão sempre bens aos quais teremos de renunciar porque a única maneira de produzi-los é muito demorada e nos impediria de satisfazer outras necessidades mais urgentes O fato de não provermos mais amplamente para o futuro resulta do fato de ponderarmos e preferirmos atender a necessidades no futuro próximo em vez de atender a necessidade do futuro mais remoto A relação decorrente dessa valoração é o juro originário Num mundo em que o conhecimento tecnológico seja perfeito imaginemos que o empresário faça um plano A segundo o qual pretendesse erguer um hotel num local pitoresco numa montanha de difícil acesso cuja estrada tivesse de ser construída Ao examinar a viabilidade do plano ele se dá conta de que os meios disponíveis não são suficientes para executá-lo Calculando as perspectivas de lucratividade do investimento chega à conclusão de que a receita esperada não é suficiente grande para cobrir os custos com o material e mão de obra a serem gastos e com juros sobre o capital investido Em consequência renuncia ao projeto A e se propõe a realizar outro plano B Segundo esse plano B o hotel deveria ser construído num local de mais fácil acesso que não é tão pitoresco como o local anterior do plano A mas que permite uma construção por um custo menor ou num tempo mais curto Se o juros sobre o capital investido não fosse considerado no cálculo poderia advir a ilusão de que no estado atual do mercado seria justificável a execução do plano A sua realização entretanto implicaria em retirar fatores escassos de produção de empregos onde poderiam satisfazer necessidades consideradas mais urgentes pelos consumidores seria claramente um mau investimento um desperdício dos meios disponíveis Um prolongamento do período de produção pode aumentar a quantidade produzida por unidade aportada ou produzir bens que não poderiam ser produzidos num período de produção menor Mas imputar o valor dessa riqueza adicional aos bens de capital necessários ao prolongamento do período de produção não é uma explicação correta para o fenômeno do juro Quem supuser que assim seja estará recaindo no mais crasso dos erros da abordagem produtivista já irrefutavelmente desmascarada por Baum Bauer A contribuição dos fatores complementares de produção ao resultado do processo é a razão para que lhe seja atribuído um valor Essa contribuição justifica o preço pago por eles está plenamente considerada nos mesmos Não sobra nenhum resíduo que possa ser considerado como uma explicação para o juro Tem sido afirmado que na construção imaginária da economia uniformemente circular não haveria juro Entretanto pode ser demonstrado que essa afirmativa é incompatível com as premissas em que está baseada a construção da economia uniformemente circular Comecemos por distinguir entre duas classes de poupança Poupança simples e poupança capitalista Poupança simples consiste meramente em acumular bens de consumo para consumi-los mais tarde Poupança capitalista consiste na acumulação de bens destinados a melhorar os processos de produção O objetivo da poupança simples é o consumo futuro É um mero adiantamento do consumo Mais cedo ou mais tarde os bens acumulados serão consumidos e não restará nada O objetivo da poupança capitalista é primeiro aumentar a produtividade do esforço Acumula bens de capital que serão empregados mais tarde na produção e não meramente reservados para consumo posterior A vantagem decorrente da poupança simples é o consumo posterior da quantidade que não foi consumida A vantagem decorrente da poupança capitalista é o aumento da quantidade de bens produzidos ou a produção de bens que não poderiam ser produzidos sem sua existência Ao imaginarem uma economia uniformemente circular os economistas não levam em conta o processo de acumulação de capital Os bens de capital são um dado invariável uma vez que por definição não ocorrem mudanças nos dados Não há nem acumulação de novo capital através da poupança nem consumo do capital disponível através de um excedente de consumo sobre a renda ou seja sobre a produção corrente menos os fundos necessários para a manutenção do capital Cabe-nos agora demonstrar que essas premissas são incompatíveis com a ideia da inexistência de juros Não precisamos nos deter muito na poupança simples O objetivo da poupança simples é prover para um futuro em que o poupador possivelmente estará menos bem suprido do que no presente Contudo uma das premissas básicas que caracterizam a construção imaginária da economia uniformemente circular é que o futuro não difere em nada do presente que os agentes têm plena consciência disso e agem consequentemente Assim sendo nesse contexto não há lugar para o fenômeno da poupança simples O mesmo não ocorre com a poupança capitalista Ou seja com o correspondente aumento do estoque de bens de capital não há na economia uniformemente circular nem poupança e acumulação de adicionais bens de capital nem consumo dos já existentes bens de capital Ambos os fenômenos equivaleriam a uma mudança nos dados e, portanto perturbariam o giro uniforme desse sistema imaginário Ora o volume de poupança e de acumulação de capital no passado isto é no período precedente ao estabelecimento da economia uniformemente circular corresponde a uma determinada taxa de juro Se tendo sido estabelecida a economia uniformemente circular os proprietários dos bens de capital deixassem de receber qualquer juro as condições que determinaram a alocação dos estoques disponíveis de bens para satisfação de necessidades nos vários períodos do futuro ficariam transtornadas O novo estado de coisas requereria uma nova alocação Mesmo na economia uniformemente circular a diferença na valoração da satisfação de necessidade nos vários períodos do futuro não pode desaparecer Mesmo no contexto dessa construção imaginária as pessoas atribuirão um maior valor a uma maçã disponível hoje do que a uma maçã disponível em 10 ou 100 anos Se o capitalista deixar de receber juros rompe-se o equilíbrio entre a satisfação de necessidades em períodos no futuro mais próximo ou do mais remoto O fato de que um capitalista tenha mantido seu capital em 100 mil dólares está condicionado pelo fato de que 100 mil dólares hoje equivalem a 105 mil dólares daqui a um ano Esses 5 mil dólares seriam para o capitalista suficientes para superar as vantagens advindas de um consumo instantâneo de uma parte dessa soma A supressão dos pagamentos de juros provocaria o consumo do capital Esta é a principal deficiência do sistema estático que Schumpeter descreve Não basta supor que o equipamento de capital de tal sistema tenha sido acumulado no passado que esteja agora disponível na mesma quantidade da sua prévia acumulação e que, portanto, se tenha mantido inalterado nesse nível É preciso também indicar as forças que mantêm essa inalterabilidade O papel do capitalista como recebedor de juros se for eliminado será substituído pelo papel do capitalista como consumidor de capital Deixaria de haver qualquer razão para que o proprietário de bens de capital se abstivesse de consumi-los imediatamente Nas premissas implícitas na construção imaginária de uma situação estática entre parênteses a economia uniformemente circular não há necessidade de manter reserva para dias piores mas mesmo se quiséssemos admitir com evidente inconsistência lógica que uma parte desses bens fosse destinada a constituir uma reserva e, portanto, fosse retirada do consumo corrente pelo menos a parte do capital que corresponde ao excedente de poupança capitalista sobre poupança comum será consumida se não houvesse o juro originário os bens de capital não seriam destinados ao consumo imediato e, tampouco, o capital seria consumido ao contrário em tal situação inconcebível e inimaginável não haveria consumo mas apenas poupança acumulação de capital e investimento o que, na realidade provocaria o consumo do capital existente seria o não impossível desaparecimento do juro originário mas a abolição do pagamento de juros aos proprietários de capital neste caso os capitalistas consumiriam seus bens de capital precisamente porque existe o juro originário e a satisfação presente é preferida a satisfação futura portanto é inadmissível supor que o juro possa ser abolido por qualquer instituição lei ou manipulações bancárias quem pretender abolir o juro terá de convencer as pessoas de que uma maçã disponível daqui a 100 anos terá o mesmo valor de hoje o que pode ser abolido pelas leis e decretos é apenas o direito de os capitalistas receberem juros mas tais decretos provocariam um consumo de capital e rapidamente reconduziriam a humanidade a sua originária e natural pobreza 3. O nível da taxa de juros na poupança simples e na poupança capitalista praticada por agentes econômicos isolados o distinto valor atribuído à satisfação de necessidades nos vários períodos do futuro se manifesta pela proporção entre o que as pessoas proveem para o futuro mais próximo e o que elas proveem para o futuro mais remoto numa economia de mercado e supondo que existiriam as condições para o estabelecimento da construção imaginária de uma economia uniformemente circular a taxa de juros imaginário é igual à relação entre uma determinada quantidade de moeda disponível e a quantidade disponível mais tarde que lhe seja considerada como equivalente a taxa de juros originário direciona as atividades de investimento dos empresários determina o tamanho do período de espera e do período de produção de cada setor da indústria as pessoas frequentemente levantam a questão sobre qual taxa de juros alta ou baixa estimularia mais a poupança e a acumulação de capital e qual estimularia menos essa questão não faz sentido quanto menor o desconto atribuído aos bens futuros menor a taxa de juros originário as pessoas não compram porque a taxa de juros originário aumentou e a taxa de juros originário não baixa porque aumentou o volume de poupança as mudanças na taxa de juros originário e no volume de poupança são tudo ou mais especialmente as condições institucionais sendo igual dois aspectos do mesmo fenômeno o desaparecimento do juros originário seria equivalente ao desaparecimento do consumo o aumento ilimitado do juros originário seria equivalente ao desaparecimento da poupança e de qualquer provisão para o futuro a quantidade disponível de bens de capital não influencia nem a taxa de juros originário nem a poupança futura mesmo a maior abundância de capital não produz necessariamente uma diminuição da taxa de juros originário nem uma queda da propensão para poupar o aumento da acumulação de capital e da quota de capital investido per capita que é a marca característica das nações mais avançadas economicamente não diminui necessariamente a taxa de juros originário nem enfraquece a propensão dos indivíduos para aumentar sua poupança ao lidarem com esses problemas são muitas as pessoas que se confundem ao comparar meramente as taxas de juros de mercado determinadas pelo mercado financeiro entretanto essas taxas brutas não exprimem apenas o nível do juros originário elas contêm como será mostrado mais tarde outros elementos cujos efeitos explicam porque as taxas brutais são em geral maiores nos países mais pobres do que nos países mais ricos costuma-se dizer que tudo ou mais sendo igual quanto melhor os indivíduos estejam fornecidos para o futuro imediato melhor proveriam as necessidades do futuro mais remoto consequentemente acrescentar volume total de poupança e de acumulação de capital no sistema econômico dependeria da distribuição da população pelos grupos com diferentes níveis de renda numa sociedade em que haja uma razoável igualdade de renda dizem ainda haveria menos poupança do que numa sociedade em que haja maior desigualdade tais observações contêm um grão de verdade entretanto são afirmativas sobre fatos psicológicos faltando-lhes por isso mesmo a validade e necessidades universais inerentes às afirmativas praxeológicas além disso o tudo ou mais cuja igualdade se pressupõe compreende as várias valorações individuais ou seja os julgamentos de valor subjetivos que ponderam os prós e os contras do consumo imediato ou de sua postergação certamente muitos indivíduos se comportarão da maneira descrita mas outros agirão de maneira diferente os camponeses franceses embora de renda e fortuna modesta eram no século 19 amplamente reconhecidos como pessoas de hábitos parcimoniosos enquanto que os ricos membros da aristocracia herdeiros de grandes fortunas amelhados do comércio e na indústria eram não menos reconhecidos por sua prodigalidade portanto é impossível formular qualquer teorema praxeológico que relacione a quantidade de capital disponível pela nação como um todo ou pelos indivíduos pessoalmente de um lado com a quantidade de poupança ou de capital consumido ou o nível da taxa de juros originário de outro a alocação de recursos escassos para satisfação de necessidades em vários períodos do futuro é determinada por julgamentos de valor e indiretamente por todos aqueles fatores que constituem a individualidade do homem 4 o juro originário numa economia mutável até agora abordamos o problema do juro originário sobre certas premissas que as operações mercantis sejam efetuadas com base no emprego de moeda neutra que a poupança a acumulação de capitais e a determinação da taxa de juros não sejam deformadas por interferências institucionais e que a economia funcione como uma economia uniformemente circular no próximo capítulo abordaremos as duas primeiras premissas por ora nos ocuparemos do juro originário numa economia mutável quem desejar prover para a satisfação de futuras necessidades precisará definir corretamente e com antecipação quais serão essas necessidades se a sua compreensão de como serão as coisas no futuro não se revelar acertada sua provisão será insatisfatória ou até totalmente inútil não há o que se possa chamar de uma poupança abstrata que pudesse atender a qualquer tipo de necessidade e que ao mesmo tempo permanecesse neutra em relação às mudanças de circunstâncias e de valorações o juro o juro originário portanto não poderá jamais apresentar-se numa economia mutável de uma forma pura e perfeita somente na hipótese da construção imaginária da economia uniformemente circular é que o juro originário decorre da mera passagem do tempo e com o progresso do processo de produção o lapso de tempo incorporou ao preço do produto a sua quota de juro originário na economia mutável durante o período de produção ocorreram ao mesmo tempo outras mudanças nas valorações alguns bens são mais valorados do que antes outros menos essas alterações são a fonte do lucro e da perda empresarial somente os empresários que no seu planejamento prognosticaram corretamente a situação futura do mercado conseguem ao vender seus produtos colher um excedente sobre o custo de produção entre parênteses no qual está incluindo o juro originário líquido um empresário cuja compreensão do futuro não se revela acertada só poderá vender seus projetos por preços que não chegam a cobrir os seus custos inclusive o juro originário sobre o capital investido a decomposição do lucro bruto no sentido clássico do termo em remuneração salarial do empresário juro e lucro empresarial não é mero expediente da teoria econômica tal distinção adquiriu importância nas práticas e rotinas comerciais pelo aperfeiçoamento dos sistemas de contabilidade e do cálculo econômico que evoluíram com total independência do raciocínio dos economistas o empresário judicioso e sensível não atribui importância prática ao conhecimento de lucro confuso e deturpado como o empregavam os economistas clássicos sua noção de custo de produção inclui o valor potencial de mercado para os seus próprios serviços o juro pago sobre capital emprestado e o juro material que poderiam ganhar se aplicasse no mercado financeiro o capital investido na empresa somente o que exceder os custos assim calculados é considerado como lucro pelo empresário separar o salário do empresário do conjunto representado pelo conceito de lucro dos economistas clássicos não oferece nenhuma dificuldade especial é mais difícil separar o lucro empresarial do juro originário na economia mutável o juro estipulado em contratos de empréstimo é sempre o juro bruto a partir do qual a taxa do juro originário puro deve ser computada por um processo especial de cálculo e repartição analítica já foi mostrado que em toda operação de empréstimo mesmo sem considerar o problema das mudanças no poder aquisitivo da unidade monetária há um componente de risco empresarial a concessão de crédito é sempre necessariamente uma especulação empresarial que possivelmente pode resultar em fracasso e na perda de uma parte do total emprestado todo juro estipulado e pago nas operações de empréstimo inclui não apenas o juro originário como também o lucro empresarial esse fato durante muito tempo dificultou a formação de uma teoria do juro a elaboração da construção imaginária da economia uniformemente circular tornou possível distinguir com precisão o juro originário do lucro e da perda empresariais 5 o cálculo do juro o juro originário é uma consequência de valorações que variam e flutuam incessantemente ele varia e flutua com elas o costume de adotar taxas anuais é simplesmente uma prática comercial e um critério mais fácil para o cálculo não afeta o nível das taxas de juros determinadas pelo mercado as atividades dos empresários tendem a provocar o estabelecimento de uma taxa uniforme de juro originário na economia de mercado como um todo quando num determinado setor do mercado a margem entre os preços dos bens presentes e dos bens futuros se afasta da margem prevalecente em outros setores a propensão dos homens de negócios para atuar nos setores em que a margem é maior e evitar os setores em que é menor provoca uma tendência de equalização já numa economia de mercado uniformemente circular a taxa final de juro originária é a mesma em todos os setores do mercado as pessoas ao preferirem satisfazer uma determinada necessidade num período mais próximo do futuro do que satisfazê-la num período mais remoto estão emitindo valorações que provocam o surgimento do juro originário não há nada que justifique a suposição de que esse desconto de satisfação aumente de forma contínua e uniforme ao longo do período do futuro cada vez mais remoto se fosse assim o período de provisão seria infinito ora o simples fato de os indivíduos serem diferentes quanto ao grau de provisão para suas futuras necessidades e de até mesmo o mais providente dos homens considerar inútil prover para além de um determinado período nos impede de considerar que o período de provisão possa ser infinito não nos devemos confundir com os usos e costumes do mercado financeiro é comum que os contratos de empréstimos estipulem uma taxa uniforme de juros vigente durante toda a duração do contrato e que adotem uma taxa uniforme para cálculos dos juros compostos a efetiva determinação das taxas de juros não depende desses ou de outros dispositivos aritméticos usados para calcular juros se a taxa de juros está fixada em contratos de forma inalterável por um período de tempo as mudanças que ocorrerem na taxa de mercado estão refletidas nas correspondentes mudanças nos preços pagos pelo principal levando-se na devida conta o fato de que o montante do principal a ser pago no vencimento do empréstimo está estipulado de forma inalterável o resultado não se altera pelo fato de calcularmos com uma taxa de juros invariável e preços variáveis para o principal ou com uma taxa de juros variável e um montante invariável para o principal ou com a variação de ambas as grandezas os termos de um contrato de empréstimo não são independentes da duração do mesmo não só porque os componentes da taxa bruta de juros do mercado que fazem com que esta se desvie da taxa de juros originário são afetados pela sua duração como também em decorrência de fatores que provocam mudanças na taxa de juros originário os contratos de empréstimo são valorados e avaliados diferentemente segundo a sua duração fim de mais uma parte estamos quase lá se você gosta desse trabalho aqui está sendo útil para você não se esqueça de apoiar o canal faça uma doação lá um realito já vai ajudar bastante e não se esqueça de deixar aquele like transcendental fazer aquele compartilhamento irrefutável e abraço tchau 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 tchau